Aberta a 27ª reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos da primeira sessão legislatura da 19ª legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar a presença, posicione a digital no leitor e observe se a presença foi computada. Leitura da ata. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão, debater a soberania e segurança alimentar, o acesso à água para o abastecimento humano e para a produção de alimentos, na perspectiva da convivência com o semiárido como direito humano, tendo em vista o agravamento das condições climáticas e o refluxo nas políticas públicas nos últimos anos. Essa audiência também, há uma construção do mandato, nosso mandato, o deputado Dr. Jean, e, nesta manhã, a gente também agradece o professor Clayton, que está aqui conosco. A gente gostaria de lembrar que esta audiência, no primeiro momento, está sendo transmitida ao vivo pela TV Assembleia e, logo em seguida, quando mesmo deslocar ao vivo, toda audiência pode ser acessada pelas redes sociais da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Nós vamos convidar para tomar assento à mesa os seguintes convidados. Com alegria, acho que é fundamental que a gente situe que, em Brasília, foi constituída a Frente Mista em defesa do semiárido e fortalecimento das políticas de convivência. O deputado federal Patruzana Nias, ex-ministro do MDS, todos parceiros dos nossos ações no semiárido brasileiro, compõe a secretaria-geral dessa frente e ele é o nosso primeiro convidado. Eu gostaria, carinhosamente, de convidá-lo para tomar parte aqui da mesa como nosso convidado. Patruzana Nias, deputado federal, é secretário-geral da Frente Nacional de Defesa da Convivência com o semiárido. Nós gostaríamos de chamar ainda o Guilherme Augusto do Arte Faria, é o diretor de desenvolvimento e inclusão do IDENE, aqui representando o Nilson Bordes Pereira, que é o diretor-geral. Nós gostaríamos ainda de chamar o Daniel Fernandes de Abreu e Silva, que é gerente de inclusão produtiva do IDENE, também representando o Nilson. O Nilson nos telefonou ontem à tarde, falando da impossibilidade de estar presente nesta audiência. o Daniel Fernandes, que é o diretor, que é o gerente de inclusão produtiva também do IDENE. Nós queríamos chamar o L do Bonomio, L Linho, que todo mundo conhece, presidente do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais. Nossa companheira, Valquíria Alves Smith Lima, que é coordenadora nacional da ASA Brasil, articulação do semiárido brasileiro. Valmir Soares de Macedo, que também é coordenador estadual da ASA, articulação do semiárido brasileiro. Convidar a agricultora Marlene Ferreira da Silva, agricultora lá do município de Capitão Enéas. Convidar ainda o Jorge Rodrigues, que é agricultor lá do município de Felisburgo. Nós vamos fazer as considerações iniciais. Eu vou dividir no primeiro momento uma fala com o doutor Jean e com o professor Clayton, que está aqui também. E a gente... Tercer as considerações iniciais dá importância por que estamos fazendo uma audiência pública nesta casa, nesta manhã. Gostaria de registrar a presença do Rodrigo, secretário-executivo da Caritas Brasileira. Rodrigo, por favor, venha juntar-se a nós. Além de outras autoridades que estão aqui, que a gente já viu, e, na medida que a gente for conduzindo a audiência, a gente vai citando, e, com certeza, também, no momento do debate do plenário, a gente vai registrando as presenças. Não é, Jô? Então, vamos lá. Nós, há alguns anos, aqui em Minas Gerais, a gente assiste e vê a presença e a ação das entidades da sociedade civil, no total, mais de 120 entidades que compõem a ASA Minas Gerais, atuando diretamente no norte, no vale do Jequitonha. Entendendo que a região do Mucuri também faz parte do semiálido. Mas, do ponto de vista político e identitário, essa região nunca conseguiu se articular também com o norte e com o vale, na perspectiva da ASA. E quem percorre o norte e o vale nos últimos 15 anos é visível e é perceptível encontrar com as tecnologias sociais que garantiram o armazenamento de água de chuva, tanto para o consumo humano, quanto para a produção de alimentos. São mais de sete tecnologias, no caso do armazenamento de água de chuva para a produção de alimentos. E os agricultores e agricultoras que aqui estão sabem o quanto foi importante do ponto de vista da infraestrutura. E há dados, registros de muitas pesquisas que afirmam como a infraestrutura de convivência com o semiálido permitiu a permanência das pessoas nas suas propriedades. como as tecnologias permitiram uma ampliação e um fortalecimento na segurança alimentar, mas também na renda, porque é possível produzir, alimentar a família, ainda levar para as feiras e fazer os comércios mais perto das propriedades. Então, dessa forma, nós não temos como negar a importância dessa articulação, que foi premiada mundialmente como uma das melhores práticas coletivas, solidárias, humanas e de resultados concretos no Brasil. Minas Gerais não poderia ficar de fora desse debate, de reconhecer todo esse trabalho realizado ao longo dos anos, mas, acima de tudo, de como ampliar e fortalecer as ações de convivência com o semiálido. Dessa forma, nós pedimos aqui nessa casa o desarquivamento do projeto apresentado pelo deputado federal Rogério Correia, da legislatura passada, que ele institui a política e o sistema estadual de convivência com o semiálido. Este projeto busca estabelecer parâmetros de prioridades para o desenvolvimento sustentável e solidário do vasto território que compreende o semiálido mineiro. Da mesma maneira, a universalização e o acesso à água, seja para beber, seja para produzir alimentos. Além disso, o sistema estadual de convivência irá potencializar assistência técnica, à extensão rural, à distribuição e circulação de produtos oriundos da agricultura familiar. E, quando nós falamos de convivência, estamos falando não só de produzir alimento saudável, não só garantir a oferta para as famílias dessas regiões, mas também possibilitar a ampliação dos processos de comercialização, mas também falamos, Zé Antônio, da educação de convivência com o semiálido, no caso das escolas, famílias agrícolas, tão importantes para esse debate de convivência. Além das escolas e famílias agrícolas, nós queremos falar também das sementes crioulas, não é, Rodrigo? Importante para garantir a autonomia e resguardar um patrimônio genético importante para as famílias que vivem no semiálido. queremos falar da equidade de gênero, da juventude, queremos falar especificamente sobre um público que historicamente foi esquecido da política pública, ficou invisível aos olhos do Estado e com essas ações da ASA, inclusive com apoio muito forte do deputado federal Patrus, quando foi ministro aqui nesse país, a quantidade de programas que chegou em regiões tão distantes dos grandes centros. Então, dessa forma, nós avaliamos que a Comissão de Direitos Humanos, entendendo que a água, que o direito ao alimento é uma condição prioritária para qualquer gestor que quer cuidar do seu povo e de sua gente, é que nós definimos, junto com o doutor Jean, também lutador aqui nessa casa da pauta da convivência com o semiálido, é que nós definimos que nós iríamos fazer essa audiência e esse lançamento da frente parlamentar, entendendo que não é só mais uma frente dessa casa, mas que a gente pudesse organizar com outros deputados aliados, políticas, incidir na LDO, no PPAG, para garantir orçamento para o fortalecimento das políticas para a convivência com o semiálido. E nós queremos, inclusive, nesse debate com o governo aqui representado pelos dois técnicos, pela diretoria do IDEN, colocar que nós queremos continuar com o diálogo a partir da perspectiva nossa de articulação, queremos continuar o diálogo, incluindo as organizações da sociedade civil, seja as organizações das igrejas, seja a organização das cooperativas, da agricultura familiar, seja as ONGs que atuam no semiárido do Mineiro. Nós queremos abrir o debate, mas queremos construir, junto com o governo de Minas, propostas de ampliação e fortalecimento. Nossos números já indicam a nossa capacidade técnica, nossos números já indicam a nossa capacidade de fazer não só tecnologia, mas de fazer mobilização, mas de fazer formação, mas de fazer debate sobre cidadania no semiárido mineiro. Então, dessa forma, a gente quer acolher todos e todas que aqui vieram nesta manhã. Queremos sair daqui não só com mais uma audiência, mas que a gente saia daqui com propostas concretas, com o apoio necessário do governo do Estado para ampliarmos as nossas políticas de convivência com o semiárido. Então, declaramos aberta a audiência, daqui a pouco a gente faz o lançamento da frente e eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos e todas. Um bom dia, uma boa audiência para todos nós. Então, eu passo a palavra para o doutor Jean para fazer também as suas considerações iniciais. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Bom dia. Bom dia. povo guerreiro do semiárido. Quero cumprimentar primeiramente a vocês que vieram de tão longe. Tem gente aqui do norte e do nordeste de Minas Gerais. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Cumprimentar todos os companheiros aqui da mesa. Cumprimentar a presidenta da Comissão de Direitos Humanos, deputada Leninha. Eu não vou dizer que é uma grata surpresa, porque a gente já conhece a sua luta, já conhecia há muito tempo, mas é uma satisfação imensa ter a companheira Leninha aqui para somar esforços nessa luta, nessa causa do semiárido e tantas outras causas de participação popular e direitos humanos. E o professor Cleito é uma grata surpresa porque eu não o conhecia. é um prazer imenso estar aqui com o professor Cleito e eu sempre cito que a primeira coisa que me chamou a atenção nele, e eu espero que você esteja usando hoje aí também, professor Cleito, a primeira coisa que me chamou a atenção nele foi vê-lo usando o Anel de Tucum, bem no dia da nossa diplomação. Logo, eu pensei que esse cara é um cara diferente e ele é realmente diferente. Quem tiver a oportunidade de conhecer o professor Cleito vai ver isso, vai enxergar isso. ele que a semana passada esteve lá no Jequitinhonha conosco e a gente faz essas lutas, essas causas com muita solidariedade e com muito compartilhamento. O professor Cleito vem de uma região totalmente diferente, diferente em muitos aspectos do nosso e por esse motivo é muito importante a gente tê-lo aqui conosco. É muito importante. Ele que vem do sul de Minas, um cristão que faz umas lutas muito importantes e nós ficamos felizes de você estar nessa casa conosco. Patruz Ananias, que é um outro companheiro que a gente conhece de muito tempo, de muito tempo, não é, Patruz? Companheiro Dante. Eu não posso dizer quando eu conheci ele, não, mas o Patruz, uma das... Eu me lembro, Patruz, a gente lá em Bocaiúva e você falando lá num assentamento em que nós dois fomos juntos, você falando... Eu já tinha ouvido muito essa frase sua, mas você falando do território sagrado, uma frase, uma fala do Patruz, que sempre me chamou a atenção, até onde nós podemos ir? Que território sagrado é esse que nós, homens e mulheres do poder público, nós temos que identificar e dizer até aqui é minha participação, daqui para lá eu não posso. Eu quero dizer, Patruz, que você é uma figura que marca muito a minha formação política. Muito obrigado e por toda essa sua luta nesse nosso país de longos anos. Todos os outros companheiros aqui, eu quero cumprimentar aqui, em nome de duas figuras que estão aqui em Sina, uma à minha direita, que é o Valmir, que faz um trabalho belíssimo em Turmalina, no CAV, e a Valkyria, da articulação do Semiado, que eu tive a oportunidade de conhecer também em 2010, que eu conheci a Valkyria. É uma satisfação imensa tê-los aqui conosco. Deputada Leninha, eu fico muito feliz com essa audiência aqui hoje e nós vamos aproveitar essa audiência para estar lançando a Frente Mineira, em convivência com o Semiado, essa frente que Leninha falou, que já existe a nível nacional. e, há quatro anos atrás, no meu primeiro mandato, eu também tentei montar essa frente aqui, mas havia uma política na Assembleia Legislativa de não se criar frente. Aliás, diga-se de passagem, até hoje não é, não temos políticas que regimentam isso, na criação da frente. mas, nesse mandato, nós temos criado várias frentes. Hoje, à tarde mesmo, nós vamos também, ao meu pedido e do pedido da deputada Laura e Ana Paula, nós vamos estar criando a Frente em Defesa da Criança e do Adolescente, outra também, que já existiu nessa casa e fez um papel muito bonito. Quando nós começamos essa ideia de retornar agora à ideia da frente, eu me lembro muito bem que, quando começou, quando veio isso na cabeça, eu estava passando, vindo de Araçuaí para Belo Horizonte. Foi quando eu passava no Alto Jequitinhonha e via, à minha direita, eucaliptos, à minha esquerda, eucaliptos. Aí eu pensei em criar essa frente e a primeira pessoa que eu procurei para pedir assinatura é a deputada Leninha, que já vinha nesse trabalho também, já havia nos comentado sobre um café lá em Brasília, uma ideia lá de fazer em Brasília e que eu não pude ir. A deputada esteve lá representando todos nós. Não teve, não? Eu não fui, não. Não foi, não. Eu pensei que você estava lá. Eu fui citada lá pelo patrúzio. Ela me disse que ia lá. Mas o Patrúzio representou todos nós lá. Então, fico feliz de hoje também nós estarmos lançando essa frente aqui. Dizer que essa frente, como tudo tem que ser, não é uma frente de uma cabeça só, de uma mão só. É uma frente de muitas mãos e de muitas cabeças. E que ela não pode existir sem vocês, sem essas entidades, que fazem um trabalho belíssimo. nós temos feito isso com a frente da criança, em defesa da criança e do adolescente também. Procuramos as entidades, conversamos, dialogamos. Os protagonistas têm que ser vocês. Os protagonistas têm que ser as entidades. Eu acabei de dar uma entrevista ali e eu não tenho procuração da Caritas, não tenho procuração da ASA, não tenho procuração do CAVE, dos sindicatos trabalhadores rurais, mas onde eu tenho ido, inclusive no atual governo, nas reuniões que eu tive com o vice-governador, reuniões que eu tive com o secretário de governo, com o IDENI, onde eu tenho ido, eu falo sempre para eles. Vocês não podem, não devem discutir o acesso à água, discutir a agricultura familiar sem convidar esses órgãos. Vocês não podem fazer isso. Os representantes do governo que estão aqui, eu volto a reafirmar. não se pode fazer isso. Isso não é correto. Isso não é respeitar o dinheiro público. Sabe por quê? Nós estamos cansados e, ao longo da história, a gente vê muita politicagem em vários órgãos, de construção de postos artesianos, de distribuição de canos, de caixas, em locais que nem água tem. Isso é um crime. Isso não é respeitar o dinheiro público. A gente vê vereador receber de um deputado A, B, C, um caminhão de cano. Ou seja, procurem esses órgãos. É o que eu peço a vocês e vou sempre estar pedindo. Nas minhas falas, sem essa procuração, eu digo, quer tratar com seriedade, procurem esses órgãos. Não tem nada melhor do que entender essa dinâmica, do que ir lá onde a situação está acontecendo. E aqui eu quero dizer que eu tenho aprendido muito, muito e muito. eu sou filho de agricultores, mas eu vim aprender muito sobre essa questão da convivência com o semiárido, sobre as tecnologias sociais, que, quando eu levei para alguns departamentos, eles nem sabiam do que se tratava esse nome de tecnologias sociais. Não tem problema, foram humildes em dizer que não sabiam. Eu também, lá atrás, não sabia. E a gente vai aprendendo quando a gente vê, quando a gente vai lá, quando a gente está presente. Essa semana, no domingo, agora, eu estive na comunidade de Santo Antônio do Fanado e na comunidade Bateria do Riacho, lá em Capelinha. E, na comunidade Bateria do Riacho, eu fui visitar, eu estava com a agenda marcada em Capelinha, tinha que chegar rápido em Capelinha, mas, quando me falaram de um agricultor familiar que estava presente ali, que tem, Leninha, um poste ficado a dez metros da casa dele, que tem um transformador nesse poste a dez metros da casa dele e que ele não tem energia elétrica, isso dói na gente. Eu falei, eu quero ir lá. E, quando eu fui, as fotos estão aqui, a gente fica bobo de ver a produção daquele moço. os canteiros, alface, couve, beterraba, cenoura, a gente fica bobo, é seu preto, lá de Bateria do Riacho, em Capelinha. Domingo, agora, eu visitei a propriedade dele. E a gente vê a produção e como ele sustenta a família com esta situação, mas não tem energia. Ela passa ali, mas não está ligada na casa dele. E aí, se eu não fosse lá, eu não teria essa sensibilidade. E é isso que a gente chama os nossos órgãos do governo para fazer e para ver. A Semigo mandou carta para ele, pedindo para ele comprar o padrão, ele comprou, fincou o padrão lá, está lá fincado também. Depois, a própria Semigo disse que a terra não é dele. Olha, ele recebeu o título agora há poucos dias da terra, espera aí, recebeu o título que prova que a terra é dele. Então, essas causas todas nos incomodam. E, para nos incomodar, a gente tem que ir ver. Essa é a melhor maneira, porque, por mais que nós temos a sensibilidade, se a deputada Leninha, que tem uma ação belíssima, eu falo muito do Seado também, que eu não conheci muito, mas eu sei das figuras que já trabalharam lá, o meu assessor, o Banu, fala muito, se você não vivesse ali, se você não fosse ali no dia a dia, se você não passasse lá no Rio Gurutuba e ver que ele está seco, entender que isso é a monocultura do eucalipto que causa, por mais que você tentasse, Leninha, a sensibilidade seria diferente. Então, é por isso que a importância de nós que convivemos com isso estarmos a essa frente com essas entidades, o protagonismo é seu, quero deixar isso muito bem claro, e com deputados que têm essa sensibilidade como você, professor Cleber. O nosso muito obrigado, sinceramente, por estar aqui e vamos ao debate. Obrigada ao deputado doutor Jean, nós vamos passar para o professor Clayton para fazer as considerações iniciais e desde já agradecer a presença dele aqui conosco. Bom dia a todos. Quero primeiro agradecer à presidenta dessa comissão, à deputada Leninha, pelo convite de estar aqui, dizer que é uma honra estar aqui, deputada, e todas as vezes que a senhora me convidar, eu vou me fazer presente porque eu sei onde a senhora está, é porque tem coisa boa. a luta, ela é válida. Também agradeço imensamente as palavras do doutor Jean Freire, já é um amigo que eu fiz aqui nessa casa, alguém que eu tenho como exemplo de deputado, assim como a deputada Leninha também, mas o deputado Jean Freire é para mim uma inspiração pelas suas lutas, pela sua índole, pela sua honestidade, e também estar aqui ao lado de um dos homens mais honrados da história política desse país, que é o deputado Patruzana Nias, ministro, prefeito dessa cidade, um homem que também é inspirador. Também saudar aqui, de forma especial, todos aqueles que representam essas entidades, instituições, associações que lutam pelo semiárido. como muito bem disse o doutor Jean Freire, eu sou do sul de Minas, sou da cidade de Varginha, uma região, como todos sabem, ela vive na contramão, não só da questão do semiárido, da questão do semiárido, mas na contramão do país. De fato, é uma região rica, de fato, é uma região desenvolvida, mas uma região que também tem os seus problemas, principalmente nesse contexto histórico que nós estamos vivendo. Mas estar aqui é muito mais para dizer que eu também conheço os problemas do semiárido do Mineiro e conheço muito a fundo os problemas do semiárido do Nordeste e do Tocantins, estado que eu vivi durante oito anos e que pude acompanhar de perto tanto os problemas quanto as soluções que foram apresentadas, inclusive dentro de uma comissão da qual eu faço parte aqui. Nós precisamos fazer com que o nosso semiárido, fazer com que o semiárido de Minas descubra as suas riquezas naturais, como já tem sido descoberto há um bom tempo, mas o desenvolvimento de uma bandeira que o doutor Jean levanta e que é muito importante nesse momento, do artesanato, do turismo, da gastronomia, que precisa também ser descoberta por Minas. O dia que o secretário de Turismo esteve aqui, ele falava de um projeto para atrair turistas de outros países para Minas Gerais. Eu dizia para ele, olha, ministro, aliás, secretário, e eu discordo do senhor. Na verdade, nós não precisamos fazer projetos para atrair gente de fora, nós precisamos fazer projetos para que os mineiros conheçam Minas Gerais, porque os mineiros não conhecem a capacidade turística, gastronômica de tantas regiões e, principalmente, de uma região que está sendo discutida, que está sendo debatida aqui hoje. Eu me lembro que eu estava indo, doutor Jean, há uns cinco anos, seis anos atrás, para Araçuaí, e ainda não era asfaltado ali. E, de repente, quando eu entro naquela estrada de terra, com o pó subindo, o carro bate, o pneu bate numa pedra, e, uns 300 metros depois, quando a poeira foi baixando, eu enxerguei um pequeno povoado e parei nesse pequeno povoado para trocar o pneu do carro. Quando eu estava trocando o pneu e chega um típico habitante da região, olha para a placa do carro e fala assim, Sul de Minas, Sul de Minas, já fui muito trabalhar em panha de café no Sul de Minas, inclusive na sua cidade, Varginha, e ele dizia para mim, deputado Patrus, você agradece a Deus todos os dias o lugar onde você mora? Você sabe o que é ficar 15 dias sem que uma gota de água pingue na torneira da sua casa? E eu dizia para ele, não sei, não? Vou ser sincero, eu não sei. Mas, talvez um dia, do meu jeito, de alguma forma, eu vou poder fazer alguma coisa para te ajudar. por conta do seu convite, deputado, por conta de pessoas como o deputado Jean Freire, que são da região, é que eu quero somar a essa luta. Não estou interessado aqui em votos na região, não, eu estou interessado em dizer que o que essa frente for fazer pode contar comigo. O que vocês levantarem, contem com o meu apoio, até porque, eu quero encerrar aqui para não me alongar, porque hoje nós estamos muito mais para aprender aqui do que qualquer outra coisa, e eu também vou ter que sair daqui a pouco, só para justificar, eu tenho um projeto hoje na CCJ, que é extremamente importante, que é um projeto que visa proibir a mineração na Serra da Piedade. É uma luta encabeçada aqui por mim, por outros deputados, mas é um projeto de lei que hoje vai passar pelo crivo da CCJ, eu preciso usar para fazer essa defesa, que tem muito a ver com o que a gente também está discutindo aqui, porque é o que eu sempre tenho falado nessa casa, que Minas Gerais nós vamos deixar para as gerações posteriores uma pergunta provocativa inspirada na Laudato Si do Papa Francisco. Que Minas Gerais, que semiárido nós queremos deixar para as gerações posteriores? E eu encontrei ontem um texto que eu escrevi, que foi publicado num livro sobre o semiárido do Tocantinense, e eu acho que ele cabe muito aqui, o resumo do meu texto que está no livro diz assim, através do conflito social é possível observar a transformação do sertão semiárido. Essa análise baseada na metodologia crítica de agregação de valores no processo de exploração das novas reservas naturais. Com isso, surgem novas mercadorias e ocorrem desmembramentos de laços sociais tradicionais. No passado, foram as desvantagens climáticas e a inóspita natureza local que impulsionaram a organização social desse território. Atualmente, é a valorização do semiárido nesse nosso bioma que provoca sua transformação. Em ambos os momentos, a transformação do espaço é marcada pelo distanciamento entre sociedade e natureza e pela singularidade da relação tempo-espaço a nível local. Os dois momentos de transformação desse espaço são marcados por formas de violência peculiar. Primeiro, foi através do extermínio da população nativa. E, na atualidade, é a exploração das reservas produtivas naturais. Reservas essas que têm dono o povo do semiárido. Por isso, estar aqui nessa manhã discutir tão nobre e importante assunto é, sim, uma questão de direitos humanos. Muito obrigado. Obrigada, professor Clayton. Muito obrigada por somar nessa luta aqui na casa com a gente. E, com certeza, nós temos mais aliados aqui para a gente fazer os movimentos necessários aqui para ampliar e fortalecer as políticas de convivência com o semiárido. Muito alegre, muito alegre agora que o Nilson acabou de chegar, nosso diretor-geral do IDEN. Poderia vir para cá, por favor, a mesa. O Nilson, ontem eu até reclamei, Nilson, mas você não vai na nossa atividade? Importante a presença. Muito importante. Obrigada. Nós gostaríamos, então, de passar a palavra para o deputado federal, que é secretário da Frente Nacional de Defesa de Convivência com o semiárido, Patruzana Nias. Bom dia. Eu quero saudar, inicialmente, as pessoas aqui presentes, lembrando que vocês constituem a autoridade maior. Nós estamos aqui, a Leninha, o Jean, eu, parlamentares, os demais que acompanham a nossa mesa, como delegados e representantes de vocês. Então, eu quero saudá-los com muito apreço, com muito carinho. Quero saudar as e os integrantes da nossa mesa por uma questão de respeito ao tempo. Eu não vou mencionar todas as pessoas como gostaria, mas quero citar respeitosamente todas e todos os integrantes da nossa mesa na pessoa dos nossos deputados, Leninha e Jean Freire, agradecendo também a oportunidade deste encontro. eu quero também prestar aqui a minha homenagem ao professor Gleiton, que eu ouvi com muita atenção e aprendi, e parabenizá-lo por essa belíssima trajetória de compromisso com a vida, com os pobres, com a justiça social, com o meio ambiente, com o bem comum. Primeiro, eu quero dizer que estou aqui muito feliz, fiz questão de estar aqui, sacrificando um pouco a minha agenda hoje em Brasília, vou sair correndo daqui para poder viajar logo no comecinho da tarde, mas fiz questão de estar aqui, atendendo ao convite da Leninha, do Jean, numa homenagem também às minhas origens. Além da frente que nós constituímos em Brasília, eu nasci, passei a minha infância, boa parte da minha juventude, a minha formação política, social, espiritual, ela se deu em Bocaiúva, no norte de Minas. Bocaiúva é uma cidade que tem uma característica interessante, ela está nos dois vales, no Vale do Jequitinhonha, Terra Branca, distrito de Bocaiúva, está na beira do Jequitinhonha, e também está no Vale do São Francisco, que as nascentes em Bocaiúva vêm para um lado e para o outro, puxam para o Jequitinhonha e puxam para o São Francisco. É bem verdade que é um pouco mais distante do São Francisco, mas o Rio Jequitahí passa no município de Bocaiúva, na região de Engenheiro do Olabela, e lá eu conheci, vivi essa realidade, a realidade da escassez das águas, a realidade da seca. E me assusta muito hoje, sempre que eu volto às minhas raízes, ao norte de Minas, ao Vale do Jequitinhonha, e outras regiões mais secas de Minas, a experiência dos rios que estão secando. Foi mencionado aqui pelo deputado Jean Freire, o rio Gurutuba. Então, é impressionante, córregos, rios que corriam perenes na minha infância, alguns cortavam no tempo da seca, no auge da seca, cortavam, ficavam, ficavam aqueles grandes poços onde a gente ia brincar de nadar, pescar piaba, pescar espejinhos menores, bagres, etc. Hoje, esses riachos, córregos, mesmo rios, são correntes de enxurrada, só tem água quando chove. Chove, e geralmente fazem estrago, porque, com o assoreamento, subiu o leito dos rios, qualquer chuva um pouco mais forte provoca enchentes, muitas vezes devastadores, e poucos dias depois vem o sol, seca. Então, esse é um quadro realmente desafiador para nós. Então, a nossa presença aqui, além da dimensão afetiva das pessoas que estão aqui, o convite, as nossas raízes e tudo, tem também essa dimensão de compromisso, compromisso com essa luta para nós preservarmos a vida, e preservarmos a vida hoje pressupõe nós preservarmos as nascentes, as fontes da vida e as fontes da água. Preservar as águas é fundamental para nós preservarmos a biodiversidade, os ecossistemas, enfim, preservarmos a vida nas suas múltiplas e misteriosas manifestações, hoje gravemente ameaçadas. E esse meu compromisso foi renovado posteriormente quando eu ocupei, por um período maior, sete anos, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no governo do presidente Lula, que me deu a oportunidade de conhecer todo o Brasil, todos os estados do Brasil, e depois, por um tempo menor, o Ministério do Desenvolvimento Agrário no governo da presidenta Dilma, reafirmando aí esses compromissos, integrando também essas lutas a questão da água, a questão da natureza, da biodiversidade, com a questão da segurança alimentar, com a questão do desenvolvimento da agricultura familiar, com a questão da agroecologia, produção de alimentos saudáveis, a questão do cooperativismo. Então, tudo isso foi se integrando na minha vida, fazendo com que esse momento nosso aqui seja um momento de compromisso. Eu penso que nós temos que considerar com muita seriedade essa questão, que tem como referência a primeira para mim a questão da água. Mas a água não existe sozinha, ela pressupõe o contexto da natureza. Pelo menos, teoricamente, hoje, a água é um bem público. Teoricamente, na prática, nem sempre é assim. Eu nunca me esqueço, Leninha, uma vez que eu estava em Montes Claros, teve um problema de uma água lá, envolvendo uns amigos nossos lá, um fazendeiro cercou a água. Eu, como advogado, fui lá conversar com ele, alguns anos atrás, e ele falou comigo, não, doutor, a água é minha, ela nasce na minha terra, eu faço com ela o que eu quiser. Então, eu tenho esse sentimento, muitas vezes ainda, de dar água com uma propriedade privada. Mas, pelo menos, teoricamente, hoje, a água, que está se tornando perigosamente um bem escasso, além de ser um bem sagrado, fundamental à vida, é um bem público. Mas a terra é a guardiã das águas. E a terra, no Brasil, é um bem privado, e um bem privado de uma forma muito atrasada. Porque o direito de propriedade no Brasil, e nós temos que ter consciência disso, é muito atrasado. É do século XIX. É o direito que o proprietário tem de ter, usar e abusar da coisa. Nós não chegamos sequer ainda a colocar em prática o princípio da função social da propriedade. A função social da terra, que remonta às origens da tradição cristã, quando os padres da igreja ensinavam que Deus destinou os bens da terra a todos os seres humanos. E que está presente nas nossas constituições federais desde 1934, mas que, efetivamente, nunca foi traduzido na prática. Ou seja, respeitemos o direito de propriedade, ou o que seria melhor, o direito à propriedade, onde todos poderiam ser proprietários, mas o direito de ou direito à propriedade pressupõe também um compromisso com o bem comum. Se nós vivemos em sociedade, se nós somos sócios, vivemos em comunidade, nós temos também que ter uma gestão compartilhada desses bens essenciais à vida. e a terra como guardiã das águas, do meio ambiente, dos ecossistemas, da biodiversidade, tem que ter essa dimensão também pública, comunitária, que eu penso que nós devemos refletir muito sobre isso. Eu não vou me alongar mais, gente, porque eu começo a falar sobre esses assuntos, eu me motivo muito, me mobilizo, gosto de esticar a conversa. Então, eu vou me ater basicamente por aqui, mas quero mais uma vez agradecer muito essa oportunidade que me foi dada e também aqui reafirmar uma amizade muito especial com uma pessoa muito querida, que é a Leninha. Nós nos conhecemos aí, já não vou falar o tempo, não, o Jean Freire também falou que não ia falar o tempo da nossa relação também, mas eu fico muito feliz também de estar aqui com essa pessoa que tem uma presença muito forte, efetiva, na minha vida, na vida da minha família e estou muito feliz de estar aqui, agradeço a vocês, vou ficar o máximo que eu puder, gente, aí quando bater o horário que eu tenho que sair, eu vou sair discretamente, viu, Leninha? Mas se o máximo que eu puder ficar aqui, eu quero ficar para aproveitar e quero deixar para vocês claro esse sentimento, a minha presença aqui não é uma presença formal, não é uma presença burocrática de um deputado que vem cá, não, é uma presença de compromisso, como nós estamos participando da frente lá em Brasília, nós vamos trabalhar também para que a frente aqui da Assembleia, Jean, Leninha, a gente possa somar e fazer um belo trabalho, especialmente nessa região tão querida para nós que é a região do semiárido de Minas Gerais. Muito obrigado. Obrigada ao deputado Patrus. Nós também vamos sair dessa Constituição da frente não só com essa esperança, mas dessa articulação nacional em torno do semiárido brasileiro. Nós sabemos que em outros estados do semiárido brasileiro também estão acontecendo as audiências públicas nas assembleias legislativas e a gente quer, de fato, fazer isso em sintonia com a Frente Nacional de Defesa do Semiárido. Nós vamos, então, agora ouvir Valquíria Smith, Alves Smith Lima, que é coordenadora nacional da Asa Brasil. Bom dia a todos e todas. É com muita alegria que estou falando aqui em nome do semiárido brasileiro, da Asa Brasil, que faz parte aqui, que Minas Gerais compõe essa grande rede em todo o semiárido brasileiro. Eu queria, primeiro, agradecer a todos que marcaram essa presença e, principalmente, essa presença com compromisso, como diz o nosso deputado Patrus. e agradecer aí a Leninha, o mandato da deputada Leninha, o mandato do deputado doutor Jean, que acolhe essa pauta, que é uma pauta muito importante para a articulação do semiárido brasileiro, que é a convivência com o semiárido. Também agradecer ao deputado professor Cleito, não conhecia, prazer conhecê-lo, e outros mandatos que estão aqui presentes, não saberia citar todos os mandatos que estão aqui presentes, mas imagino que também é uma forma de se comprometer com esse compromisso histórico do Brasil aos povos do semiárido. Tanto Leninha como o doutor Jean Patrus são do semiárido mineiro, além de falar sobre isso, entendem a realidade e as demandas que a gente coloca aqui. A articulação do semiárido brasileiro hoje é uma organização da sociedade civil que esse ano faz 20 anos, está comemorando 20 anos de atuação. São mais de 3 mil organizações da sociedade civil articuladas nesse território, um grande território brasileiro, nove estados do Nordeste, incluindo Minas Gerais. É uma rede formada pela sociedade civil que tem a perspectiva de pensar políticas e um projeto de desenvolvimento para o semiárido brasileiro. Mas nós também entendemos que um projeto político para o semiárido brasileiro sustentável se faz com políticas públicas adequadas. Então, nós estamos para dialogar com o Estado em todas as suas esferas. E é por isso que essa audiência é muito importante para a gente. Eu também queria cumprimentar com muito carinho nessa mesa o Lelinho, pelo Conceia. O Conceia é um grande conselho que, por ele, passou todas as políticas de soberania e segurança alimentar, inclusive as políticas de convivência com o semiárido. E, pela sua importância e pela resistência da sociedade civil e também muitos parlamentares que apoiaram, quiseram excluir da pauta política o Conceia da sua história, mas não conseguiram. Então, eu queria, inclusive, que a gente batesse uma salva de palmas, porque essa luta é nossa também. O Conceia é um conselho muito importante para pensar as políticas públicas de convivência com o semiárido, a soberania, a segurança alimentar dos povos. E, como disse o Patruz, eu também acho que a gente pode ter mais oportunidade de falar, é uma saudação que a gente vem. Mas eu queria só deixar alguns dados que são importantes para a gente pensar nessa audiência pública da importância desse momento. Quando a gente pensar toda e qualquer ação para o semiárido brasileiro, qualquer ação de perspectiva de projeto de desenvolvimento, nós temos que pensar, colocar no centro a água. A centralidade das ações de desenvolvimento para o semiárido brasileiro é a água. e aí nós temos que pensar na fonte, nós temos que pensar no transporte e nós temos que pensar no tratamento. Nós, a articulação do semiárido, ao longo desses 20 anos, além de pensar a água, temos colocado a água de chuva na centralidade desse processo. Porque políticas se pensam em relação a ampliar o abastecimento da água no semiárido. Então, vários governos têm pensado em transposições, em grandes obras, que muitas vezes são caras e que não chegam realmente nas comunidades. E aí, os agricultores e agricultoras familiares que estão aqui podem falar disso melhor do que todos nós que estamos sentados aqui nessa mesa. Então, a água de chuva para a gente é a centralidade no debate de pensar a democratização do acesso a água às famílias do semiárido brasileiro. Inclusive, esse tema tem tudo a ver, sim, com os direitos humanos. É um direito universal. Nós estamos falando de realidade de famílias que não têm direito à água de beber com qualidade e adequada. Essa ainda é uma realidade nesse país. Melhorou muito, mas a gente ainda existe uma demanda muito grande. então, a gente está falando de uma região que tem 1.261 municípios no Brasil. É uma extensão muito grande, vive 26 milhões de pessoas, 12% da população nacional, 38% da população rural está no semiárido brasileiro. Então, existe uma dívida histórica da sociedade brasileira com essa região. o governo, nós não podemos, o Brasil, se a gente tirasse o semiárido do mapa do Brasil, a gente teria uma outra realidade no Brasil. Então, assim, há um compromisso histórico da sociedade brasileira com o semiárido, inclusive em Minas Gerais. E aí, o governo aqui presente é preciso que assuma também esse compromisso. Então, uma outra questão que eu acho que é muito importante a gente dizer é que a gente avançou muito ao longo desses, principalmente ao longo desses últimos 18 anos. Em 1999, quando a articulação do semiárido foi criada, nós tínhamos uma meta, construir um milhão de cisternas de captação de água de chuva. Essa não é meta de governo, foi meta da sociedade civil. A gente apresentou isso enquanto uma política para o governo. E nós tivemos possibilidade de construir essa relação com governos que abraçaram essa política. E isso foi muito importante ao longo desses 20 anos. Então, hoje, dados do Ministério da Cidadania, boletim de 19 de fevereiro de 2019, nós já temos construídos 1 milhão 295 mil tecnologias de captação de água de chuva construídas no semiárido brasileiro. Nós ultrapassamos a meta que, em 1999, nós estabelecemos para nós. E isso não foi possível sem um diálogo entre sociedade e governo. Governo sozinho não consegue fazer. Se os governos não entenderem, o governo de Minas não entender que a ação conjunta com a sociedade civil não chega na capilaridade, abrangência e efetividade de uma política pública como essa, nós vamos estagnar essa política pública. E é por isso que nós estamos aqui, porque essa política pública não pode parar. Ela não pode parar. Ela, como disse a deputada Leninha, ela é premiada internacionalmente com uma das grandes políticas públicas mundiais de democratização de acesso à água e diálogo de sociedade civil e governos. Então, ela não pode parar porque ela respeita um princípio básico, ação efetiva, protagonismo das comunidades, diálogo, sociedade e governo. Não tem outra forma de ter efetividade nas políticas públicas se não for desse jeito. E nós esperamos, nós estamos vivendo um momento muito difícil, num corte muito grande nas políticas públicas de convivência com o semiárido, desde 2015 para cá, intensificou a partir de 2017 e agora a gente vive essa realidade muito fortemente e nós entendemos que o diálogo com o parlamento é fundamental e de suma importância para esse momento. Tanto a nível federal e aí nos honra muito a presença do deputado Patruz aqui, é o compromisso, mas é um compromisso e a presença dele é muito importante para a gente, é muito simbólico para o semiárido do Mineiro, é muito simbólico para... Nós temos aqui, nós conseguimos estar aqui 40 pessoas do semiárido em todas as 8 micro-regiões, as 5 do Norte de Minas, as 3 do Vale de Quitionha e nos honra muito a sua presença porque para nós é muito importante que o parlamento nos ajude a um diálogo que a gente tem tido muitas dificuldades com o atual governo, muitas dificuldades, mas nós não queremos para um diálogo, o nosso diálogo com o atual governo é a continuidade das políticas públicas de convivência com o semiárido, porque ela é efetiva, porque ela transforma, já transformou a vida de milhões de famílias e porque ela ainda existe uma demanda significativa. Então, nós estamos aqui, em nome da articulação do semiárido, também dizendo que nós não vamos parar. Os recursos podem ter diminuído os 80%, mas nós não vamos parar, porque a gente aprendeu com os povos do semiárido que é no semiárido que a vida pulsa, é no semiárido que a vida pulsa, É no semiárido que a vida pulsa, É no semiárido que o povo resiste. Obrigada, Valquíria. Nós vamos, então, passar a palavra para o Lelinho, é o presidente do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável aqui de Minas Gerais e o Conselho. Obrigado, Leninha. Quero cumprimentar aqui cada um, cada uma de vocês que estão aqui presentes. Cumprimentar a mesa, não vou citar o nome de todos, como diz o patrúcio, para economizar. Em nome da deputada Leninha, eu cumprimento a todos vocês aqui presentes. Cumprimentar quem está assistindo, não é, Leninha? Porque você disse que tem muita gente assistindo, isso é importante, capilarizar a informação. Bom, antes do tema específico, o Conselho de Segurança Alimentar de Minas Gerais, ela traz dois elementos a lamentar, do ponto de vista do Estado e nacionalmente, uma vez que a compreensão é que política pública se faz a partir da experiência vivida e das demandas da sociedade para a construção das políticas que devem ser implementadas com orçamento público e com gestão governamental. Em 1º de janeiro deste ano, o governo federal, na medida provisória 870, ele extingue o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é aquele espaço em que escuta as demandas da sociedade, formula a política para o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Logo no início de janeiro, o Patrúzio Ananias foi uma das pessoas que aqui nos recebeu, colocando à disposição um mandato para fazer duas emendas, dentre outros deputados, duas emendas curtas e graças. Uma era levar o Conselho Nacional de Segurança Alimentar para o Ministério de Cidadania, uma vez que a MP já levava a política para o Ministério de Cidadania. E uma segunda emenda supressiva, que era de suprimir o artigo em que extinguir o Conselho Nacional, que é um dos componentes do sistema. Bom, tivemos 66 emendas, 2% das emendas foram em relação ao Conselho, fruto do trabalho da sociedade civil no Brasil, com o apoio de alguns parlamentares. Dada a importância, a não importância que o governo federal dá aos movimentos sociais e o debate público sobre os temas das políticas sociais, passado na comissão mista, passado no plenário da Câmara Federal e do Congresso Nacional, conforme as emendas, o governo federal veta a ida do Conselho Nacional para o Ministério de Cidadania. Agora, recente. Portanto, nós temos uma empreitada muito dura ainda, fruto de um trabalho muito grande que tivemos, mas nós temos, de novo, uma empreitada no Congresso Nacional de derrubar o veto da Presidente da República em relação ao Conselho Nacional. Ao lado, que tem um debate sobre a inconstitucionalidade, nós temos também judicializando isso, porque tem uma compreensão de que ele não foi para o Ministério de Cidadania, mas ele fica na forma como ele está. A verdade é que está confuso a situação e a gente tenta, temos que tentar, novamente, derrubar o veto do Presidente da República, porque é uma compreensão do governo de que Conselho de Participação Popular, de Controle Social, não é importante, não é a necessidade para fazer política pública. É um grande equívoco, porque aqui se mostra que é quem conhece, quem sofre dos problemas, quem sabe conviver com ele, é quem deve dar o tom técnico e político daquilo que os gestores devem fazer. O segundo lamento é que um decreto que venceu agora, dia 24, a sua obrigatoriedade, um decreto que regulamentava a política nas escolas públicas e privadas do Estado de Minas Gerais para alimentação adequada e saudável e ao seu redor, uma vez que nós temos uma evolução epidêmica da obesidade infantil e na adolescência, o ambiente escolar, ele detém em torno de 22% a 23% da população brasileira estar no ambiente escolar. É um grande espaço pedagógico de você comprar alimento da agricultura familiar e alimento da base agroecológica e trabalhar o tema educação alimentar e nutricional dentro das cantinas, tanto da alimentação pública como a privada e das cantinas terceirizadas e ao seu redor. O governador entendeu que o debate que houve ano passado entre Secretaria de Estado de Educação, Secretaria de Saúde, Ministério Público do Consumidor do Estado de Minas Gerais, Proconi de Minas Gerais, Conceia e outros órgãos foram insuficientes para clarear como deveria ser as normativas de regulamentação. Dia 24, então, o governador de Minas suspende o decreto que tratava da regulamentação da alimentação adequada e cria um comitê razoável isso, para, em 240 dias, criar um comitê para dirimir algumas coisas que eles dizem como dúvida, inclusive que estava gerando desemprego entre as pessoas, os baleiros ao redor, sendo que já tinha uma política de dialogar com os baleiros, de apresentar cardápios mais saudáveis com eles. O que nós trazemos aqui é que, em nenhum momento, se é, de um lado, faltava informações necessárias ao governo para que se aplicasse, a comissão foi criada exclusivamente com os órgãos governamentais. As universidades públicas que têm discutido e pesquisado sobre a condição de saúde e nutrição nas escolas, o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado de Minas Gerais, o Conselho de Alimentação Escolar, que é o CAI, não foram chamados para participar. Então, a gente está falando publicamente a necessidade de que a sociedade civil seja representada nesse comitê técnico, que terá 240 dias para fazer as adequações que ele julga necessárias. Então, trazendo esses dois elementos, uma vez que nós acreditamos que debate sobre segurança alimentar e nutricional, como é tema, soberania e segurança alimentar e nutricional, deva ser discutido à luz de quem sofre da insegurança alimentar ou junto com aqueles que formulam política de segurança alimentar e que monitoram os planos e que avariam os planos. Eles precisam ser escutados. Leninha, não temos como fazer, garantir o que está na Constituição a partir de 2010, o direito humano à alimentação adequada e saudade, fruto de uma luta tremenda, como um dos direitos sociais, o direito humano ilarianável é o direito à alimentação, se não tivermos segurança alimentar e nutricional para todas as pessoas a todos os dias, com alimento adequado em quantidade e qualidade, sem contrariar outras necessidades das pessoas, que promovam o hábito alimentar, que respeitam social, econômico, culturalmente e sustentavelmente o nosso país. Mas, para isso, nós temos que ter soberania também, que é o que está sendo discutido aqui. A soberania, ela nos impõe um direito a nós plantarmos onde, o que, e consumirmos o que uma nação, um povo deseja. Se nós temos hoje mais de 90% das sementes de alguns produtos em apenas três transnacionais que as detêm, no momento em que a agricultura familiar queira adquirir essa semente para plantar, tem que pagar a royalties e, como virou commodities, eles podem dizer nós seguramos, aumenta o preço, você não tem como comprar. Então, nós temos que valorizar a produção da agroecologia, estimular os campos de sementes, sementes crioulo, para você ter autonomia, para você plantar quando, onde e quando. Então, as tecnologias que estão utilizando aí, transgênica ou com alimento biofortificado, sustentado, no agrotóxico, não nos dá condições de soberania alimentar. Então, nós precisamos conversar sobre soberania alimentar, segurança alimentar e nutricional, para nós termos a garantia do direito humano na alimentação. Bom, em Minas Gerais, nós temos um plano de segurança alimentar e nutricional que está vigente esse ano. e várias das propostas que nós estamos conversando aqui, dentre elas, as propostas da convivência, de convivência com o semiárido, elas estão contidas nesse plano. Muitos que estão aqui foram partícipes de colaborar com o plano. o que nós podemos dizer sobre o debate que está aqui em relação ao semiárido, é ter a capacidade, a simplicidade de escutar quem tem competência técnica, quem tem a vivência, tem a experiência sofrida e de resistência e de resiliência de conviver com o semiárido, de nos dar o suporte para construir um novo plano. O Conselho Mineiro vai conviver neste ano com o monitoramento do plano que é 18-19 e a elaboração do plano plurianual de 20 a 23. Assim, a gente espera que deliberadamente nós estamos fazendo um esforço de ter uma conferência estadual, aí nós estamos negociando com o governo, espera que a gente tenha o apoio do governo, mas faremos com apoio ou sem, a negociação não consegue ter apoio com o governo, mas nacionalmente em função do que aconteceu com o Conselho Nacional e com o governo que não valoriza a participação da sociedade, o Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar reunido com mais de 60 pessoas semana passada no Rio de Janeiro, deliberou em fazer no início do ano que vem, talvez na primeira quinzena de maio, uma conferência que nós estamos chamando de conferência livre, independente, democrática, aberta, autônoma, que não vai ter os delegados dos Estados, vão ter participações abertas de quem pode participar, porque vão fazer a conferência sem a institucionalidade, vai ser legítima, mas sem a legalidade. Então, quer dizer, um esforço tremendo da sociedade civil, por que essa importância, por que é o ano das conferências? As conferências é que têm a capacidade de diagnosticar e escutar quais são os problemas, quais são as soluções apontadas para esses problemas para construir o plano. Então, a Nacional é para construir o Plano Nacional de Soberania e Segurança Alimentar, porque existe a política, e Minas tem uma política, e o plano, ele é alimentado pelo aquilo que é debatido na conferência. Então, nós vamos fazer no segundo semestre, está previsto para outubro, nós estamos conversando em saseirar em novembro, trazendo as pessoas dos diversos locais de Minas Gerais, para discutir uma conferência de Minas, qual é a nossa demanda para os governos, aqui nós estamos apresentando na audiência pública, mas na conferência delibera para constar do plano, porque no plano tem que ter orçamento para ele. Então, como temos hoje várias proposições, ouvido as organizações do semiado, várias proposições no plano atual, o que nós acreditamos que fortemente a presença das articulações e das organizações do semiado devam estar presentes, inclusive nós temos conselheiro da articulação do semiado no conselho atual, de estar presente na conferência estadual para que a gente tenha deliberações mais adequadas aos problemas inerentes à insegurança alimentar, quem sofre da insegurança alimentar e as soluções para garantir a segurança alimentar e nutricional para cada um, cada uma do Estado de Minas Gerais e, portanto, garantindo o direito humano à alimentação adequada e saudável. Então, o conselho, Leninha, ele está aberto e, na construção que ele tem hoje, ele tem uma composição da mais diversidade, da mais diversa estrutura da sociedade mineira, seja de etnia, seja de gênero, seja das organizações da sociedade, da agroecologia, da agricultura familiar, das mulheres, dos movimentos quilombolas, indígenas, presente, para que as decisões da conferência sejam aquelas que reflita mais adequadamente o povo mineiro. E aí, cerrarmos fileira e elaborarmos força para que aquilo que sair da conferência vire plano e aquilo que estiver no plano, de fato, seja executado sem bloqueio orçamentário e sem contingenciamento. Nós colocamos, então, o Conselho é ao lado desse movimento respeitoso, não há soberania, não há segurança sem água. E o semiárido tem convivido e tem alternativa que nós temos que apoiá-lo para que a segurança alimentar seja para todas e todas indistintamente nesse Estado e nesse país. Obrigada, Lelinho. Nós queríamos registrar a presença de Marilene Faustina, ela é secretária de Política Agrária e Meio Ambiente da FETAENG. Obrigada pela presença. A gente gostaria também de avisar que essa audiência pode ser ao vivo, nós já havíamos combinado transmissão até um determinado horário, mas ela pode ser acompanhada pelo site da TV, da TV Assembleia, pelo YouTube e ela provavelmente será reprisada. Gostaríamos também de informar que, a primeira fase dos convidados, a gente abre inscrições para o debate e a assessoria vai passar para quem quiser fazer uso da palavra quando a gente passar para a outra fase dos debates. Nós vamos ouvir agora a agricultora Marlene, Marlene Ferreira da Silva, agricultora lá do município de Capitão Enéas. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, bom dia. Em nome de Leninha, eu cumprimento todos vocês da mesa e vou falar um pouco da minha história e vou falar o que eu fui beneficiada e como está sendo agora para mim com o recebimento dos benefícios, que é das caixas. Eu sou de uma cidade que todos vocês devem conhecer, que é Capitão Enéas, uma cidade que a chuva não é muito gostadeira de nós, sabe? Às vezes, ela passa pertinho e deixa nós no círculo. Aí, tem pessoas da minha família que já lavaram roupa no Rio Verde, saíram da nossa comunidade para lavar roupa no Rio Verde por falta de água que a gente não tinha. Já busquei muita água na cabeça a 300 metros de distância. Hoje, com a recepção das caixas, é muito importante na minha vida, porque hoje eu tenho água em casa, tenho as duas caixas, tenho o paz, que é uma coisa que favorece a gente demais e deixou a gente bem com a autoestima. Assim como eu, como toda a nossa comunidade lá do Poção. Então, foi muito importante. A água potável é direito de todos nós. Eu acho que todos nós precisamos de ter água limpa, água pura, para que nós possamos ter saúde. Com a água, a gente deixamos de taco todos os dias com criança, nos hospitais, alimentação adequada, que temos frutas, verduras, sem agrotóxicos, sem contaminação nenhuma. Então, eu acho que o programa tem que continuar. Além disso, participamos também de intercâmbios, conhecimentos diferentes, como a gente participa de vários intercâmbios, a gente fica sabendo também das outras pessoas, como que as outras pessoas também passam, como que sentem. Então, é um programa muito importante. Eu acho que não pode acabar. Temos muitas demandas ainda em Capitão Enés. Recebemos agora, vamos receber 120 caixas, mas ainda tem muita demanda. E, assim como para mim, foi muito importante, meu quintal, quem quiser visitar, sempre os meninos fazem intercâmbio em casa, está lá disponível para todo mundo ver como que foi, melhorou e melhorou a nossa vida, a nossa alimentação, tanto para a gente como para a de casa lá, como para a nossa comunidade. Então, eu acho que tem que ser seguro e pedir força, pedir os deputados para que nos ajudem, não deixem acabar esse programa, que leve ele à frente. O sindicato vive sempre correndo atrás, a gente vive de, porque eu sou da diretoria do sindicato, também vivo sempre correndo atrás e pedindo, porque precisa de muita, para muita gente ainda, água potável para todos nós. E acho que eu consegui falar até agora, eu estou muito emocionada, e agradeço a todos vocês pelo convite, por tudo. Obrigada, Marlene. Obrigada. Nós vamos ouvir agora o Valmir Soares, ele é da coordenação estadual, também da ASA, Minas Gerais e ASA Brasil. Bom dia a todos e todas, cumprimento as pessoas da mesa, vários aqui fazem parte da nossa trajetória, são pessoas que, de fato, nos inspiram, nos ajudam a crescer enquanto pessoa, cidadão, e nos fortalece muito na nossa caminhada, que é uma caminhada, de fato, coletiva. E, por falar em coletividade, também reconhecer o valor desse povo que está aqui, nesse plenário, gente amiga, gente que participa dessa trajetória que constrói a cada dia a vida no semiárido, e qualquer dessas pessoas que vêm dessas regiões do norte, do vale, poderiam, por exemplo, estar aqui, agora, no meu lugar. Então, eu agradeço pela gentileza, por me ceder, por me dar essa oportunidade de estar aqui representando o nosso povo. e, enquanto a Asa Minas, eu também agradeço à Assembleia Legislativa de Minas Gerais pela oportunidade de fazer o debate, de discutir, de debater o semiárido mineiro, de aprofundar mais esse tema, de forma propositiva, pensar horizontes, está certo, uma construção que dignifique mais a vida do nosso povo. Eu não poderia deixar de, e peço licença aos demais da mesa, mas de citar a deputada Leninha, o deputado Jean Freire, gente que também vem do semiárido, que também, que acolhe inicialmente a proposta da Asa Minas em compor essa frente, está certo, vi aqui há pouco o deputado Marquinho, que também é de carbonita, é do Vale de Jequitinhonha, de semiárido, não vejo aqui mais, mas gostaria de citar. O semiárido mineiro são 91 municípios, são oito micro-regiões, entre o Vale de Jequitinhonha, Nordeste Minas Gerais, e o Norte de Minas. O clima é um fator, obviamente, comum nessa região, os longos períodos de estiagem, e que dificulta, traz desafios bastante grandes para esse povo, e significa, muitas vezes, ter que deixar o seu cantinho, deixar o seu lar, a sua família, e migrar em busca de recursos para sustentar os seus entes, para poder conseguir prosperar qualquer tanto, já que, na sua comunidade, na sua região, não tem a devida assistência. Isso é muito triste. Isso muda os modos de vida, muda a perspectiva. uma condição, uma ideia, uma forma de viver que passa de geração em geração e que, de repente, tem-se uma ruptura. E isso é muito triste. A gente é de lá, a gente não cansa de ver sair os ônibus de pessoas para o interior de São Paulo, para o sertão mineiro também, sul de Minas, na Panha do Café, e isso causa danos bastantes grandes nas famílias. Não é fácil, inclusive no emocional. Crianças que têm que despedir dos seus pais para ver muito depois e sabe-se lá em quais condições, já que nós sabemos que, normalmente, esse trabalho que se busca é pela necessidade. mas ocasiona muito mais sofrimento, marcas profundas na vida dessas pessoas. Mas, também, para além do clima, nós temos muita coisa em comum na nossa cultura, nas nossas tradições, nos nossos potenciais, riquezas, mas também tem um histórico de políticas verticais, políticas que acontecem de cima para baixo. como várias. Podemos citar aqui o fomento, a monocultura, por exemplo, a monocultura do eucalipto, o latifúndio, a mineração, grandes barragens. Saibam que esses grandes projetos não contribuíram para amenizar a situação dessas famílias, não gerou emprego, está certo? Não trouxe qualidade de vida, muito pelo contrário. Muitas são as consequências que esses grandes projetos deixam nessa região, porque, de alguma forma, tomam as terras que eram de uso comum, onde esse povo partilhava alimento, partilhava recursos naturais que contribuíam muito para se estruturar, para viver, para criar família, e, infelizmente, deixam de se ter aquilo que era abundante, natural, benéfico à vida dessas pessoas, infelizmente, foram obrigados a abrir mão. e isso é norte, é vale, é também uma situação comum. É importante salientar também, nessa luta desse povo camponês, sobretudo, a situação da mulher, que, quando, sobretudo, o homem migra, ele é causado uma sobrecarga bastante na criação dos filhos, da família, no trabalho cotidiano, em ter que tomar conta de tudo sozinha. E, ainda por cima, permanece invisibilizada. A sociedade costuma não dar crédito, não valorizar o trabalho da mulher. Quantas companheiras, na hora de, por exemplo, se aposentar, têm tanta dificuldade, porque é considerada como do lar, e olha que o lar, eu acho que já é bastante digno e bastante desafiador, e, assim mesmo, essas mulheres têm dificuldades, porque temam em não reconhecer suas mãos calejadas, suas marcas, sua labuta cotidiana. Bom, é nesse contexto que surgem o Fórum de Convivência com o Semiárido, no Vale de Requitonha, o Fórum de Desenvolvimento Social do Norte de Minas, que, juntos, constituem a articulação semiárido em Minas Gerais. Uma luta que se faz desde 1999. É muito daquilo que Valquíria já disse, que a nossa companheira agricultora reafirmou. E é nesse contexto que a ASA busca qualificar os processos de controle social, monitorar políticas públicas, está certo? É de fazer o debate que busca as representações mais diversas do Estado e do país para poder tentar fazer o debate. É uma pena que nem sempre se consegue. Infelizmente, modéstia à parte, entendo que é muito valor, é muito potencial e pouquíssima atenção. Pouquíssimo investimento. Bom, mas a ASA, como bem disse a Valquíria, com mais ou menos apoio, e aqui eu queria louvar o eterno ministro Patrúzio Ananias, gente também do semiárido, e que não se cansou de sentar com a ASA para construir as políticas, para poder acolher as demandas e fazer uma gestão conjunta, bonita, coisa simples, espartilhada e muito eficiente. E, em Minas Gerais, já são 65 mil cisternas de primeira água construídas. São 13 mil tecnologias da segunda água, água para produção, também, implementadas. são mais de 300 mil pessoas beneficiadas no semiárido mineiro. Imagine o impacto desse apoio. Ao ouvir o relato da nossa companheira agricultora, imaginar 300 mil pessoas fazendo esse mesmo relato, contando essa mesma história, essas conquistas. são cisternas das escolas, a educação, já que, muitas vezes, a escola também pena no meio rural com a falta de água, está certo? Na hora de fazer a alimentação da criançada. Então, é também uma iniciativa maravilhosa que tem sido implementada em nossa região. O resgate das sementes crioulas, que só o camponês, a camponesa, que cultivou, que guardou, que passou de geração em geração, que sabe o valor que tem. O brilho nos olhos dessas pessoas quando se encontram, quando trocam sementes, quando contam a história daquela semente, do que se passou em toda aquela construção. Mas, acima de tudo, de cada programa, de cada tecnologia, de cada ação, a autoestima, a dignidade dessas pessoas. isso é algo que é imensurável. Devolver a esperança a pessoas, famílias, comunidades inteiras. Sobretudo, no semiárido, a água é a vida. Viver é esperançar. e esse apoio, essa acolhida, essa construção conjunta, faz esse povo esperançar. Inclusive, é por isso que nós estamos aqui hoje. Nós estamos esperançando. Nós queremos construir juntos. Está certo? Sabemos o valor do poder público, a importância. É fundamental para se chegar ao número máximo de pessoas, famílias, que estão por aí carecendo de políticas adaptadas à sua realidade, apropriadas à sua realidade, e não construídas de cima para baixo, de forma vertical, como isso tem anteriormente. mas, senhores, senhoras, digo aqui com muita seriedade, sinceramente, nós tivemos o prazer e a honra de receber, se não me engano, no último dia 28 de junho, em nossas terras, lá pelo Vale do Jequitinhonha, em Minas Novas, Turmalina, o senhor governador de Minas Gerais, Romeu Zema. E eu digo que, assim, num ato inesperado de bater as portas das pessoas no bairro, dialogar, se apresentar e perguntar sobre a sua necessidade. E, volto a dizer, falo disso com muita seriedade, porque se trata de um governo que está no começo. nós temos tempo nesse governo. E a presença ilustre do governador no semiário do Mineiro, acolhendo e dialogando com as pessoas, as famílias, humildes, sobre os seus anseios, necessidades, nos dá esperança. eu não tive a oportunidade, a honra de ser uma dessas pessoas que recebeu o governador, mas, se eu tivesse tido essa honra, se eu tivesse tido essa oportunidade, eu diria ao governador, espero, enquanto Asa Minas poder dizer a ele em uma reunião, quem sabe. Assim como já nos abriu as portas o senhor diretor do IDENE, a quem eu agradeço, o senhor Nilson Pereira, que está aqui com a gente agora, e que a gente possa, senhor Nilson, seguir nesse diálogo, nessa construção. O IDENE é caro, é importantíssimo para nós, o semiário mineiro. mas eu diria ao governador que o nosso povo, sobretudo, carece, precisa de terra e água. Porque, na nossa região, famílias que, tradicionalmente, produzem os mais diversos alimentos, inclusive farinha de milho, produz com água de caminhão-pipa. Então, a gente descobre, através de pesquisa do convívio, que não é água do caminhão-pipa, ela está sendo que tem que ser dividida entre o uso doméstico, beber, cozinhar, banhar, mas, como é preciso também ganhar o pão, ela também, de alguma forma, é dividida com a cadeia produtiva. Então, você imagine o grau de dificuldade desse povo. mas, enfim, eu diria isso, terra, porque as nossas terras, como eu disse, foram indevidamente ocupadas, porque são projetos que desconsideram as formas de vida do povo, o ir e vir daquelas pessoas. é importante que essa construção seja uma construção horizontal, que respeite a condição do ser que ali está. Mas, eu também diria ao governador que nós temos, as aminas têm, o povo do semiárido tem uma demanda para a primeira água de pelo menos 21 a 1.800 cisternas de primeira água para beber e cozinhar. Eu diria também que nós temos uma demanda de quase 47 mil tecnologias de segunda água para produzir, para que, por exemplo, aquela família que produz a farinha de milho não tenha que usar a água do caminhão-pipa, para produzí-la. Enfim, eu também diria para o governador que o campo precisa de agentes, de pessoas liberadas para construir, para fazer a assistência técnica e a extensão rural. Construir os pequenos projetos, planejamentos, orientação para poder fazer melhor ainda o que fazem com as tantas limitações que existem. Eu também diria para o nosso governador que a educação, terra, água, gente com gente, dialogando, construindo, e educação. exemplo, as escolas famílias agrícolas, que sabemos a dificuldade que o Estado passa, mas que os jovens do campo, as jovens do campo, a educação contextualizada, deve ser, sim, no governo, prioridade. E essas escolas, elas têm os repasses atrasados, elas têm dificuldades para poder pagar seus colaboradores, gente que, se não fosse por defender a causa, por amar o que faz, já teria abandonado o barco. Pode ter certeza, onde tiver terra, água, gente dialogando e construindo, educação, haverá o bom desenvolvimento. E nós somos defensores dessa ideia. A ASA pede aos parlamentares, aqueles que já subscreveram a criação dessa frente, aqueles que ainda não, mas que acolhem essa ideia, a esta casa, enfim, a gente pede atenção, pede apoio. Nós pedimos orçamento para desenvolver as políticas de fortalecimento do convívio com o semiárido. A ASA Minas pede ao governador de Minas atenção, apoio e investimento nas políticas de convivência com o semiárido. Nesse lugar, esse povo também é pagador de impostos. Esse povo é resiliente, esse povo é trabalhador, inovador, criativo. Esse povo luta pelo seu direito. Que o legislativo e o executivo se unam em prol do semiárido mineiro. E, como bem disse nossa companheira Valquíria, é no semiárido que a vida pulsa. É no semiárido que a vida pulsa. É no semiárido que a vida pulsa. É no semiárido que o povo resiste. Obrigada, Valmi. Muito obrigada. Nós já fizemos um acordo aqui na mesa, porque nós queremos fazer uma pausa, porque tem o Jorge para falar e o diretor-geral do IDNilso, mas a gente vai fazer uma pausa para a gente fazer o lançamento da frente parlamentar em defesa da convivência com o semiárido, inclusive aproveitando a presença do secretário nacional dessa frente, que é o Patruz Ananias, que já tinha falado que precisava sair para ir para Brasília. Então, antes que ele saia, a gente queria fazer o lançamento da frente, fazer uma foto oficial brevemente. E a gente, então, nós vamos proceder com a leitura do manifesto, logo em seguida a Valquíria falar o uso da palavra em nome da frente e a gente abre também para algumas considerações do Patruz para a gente fazer depois. E a gente vai fazer uma foto oficial do lançamento, a gente vai deslocar, a gente vai descer aqui e fazer a foto, depois vocês vão recompor o plenário novamente, a gente vai dar continuidade com a fala do Jorge, com a fala do Nilson, e nós temos duas inscrições que chegaram até agora para a fase de debates. E a gente, então, pedir a assessoria, por favor, da casa para passarem daquele lado, que as pessoas daquele lado querem se inscrever. Daqui também, ok? Então, vamos lá. O deputado Jean Freire começa e a gente vai dar, então, sequência para fazer o lançamento da nossa frente com a leitura do manifesto. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Manifesto da Frente Parlamentar em defesa da convivência com o semiárido Belo Horizonte, 9 de julho de 2019. A água é a base de toda a formação de vida e sua oferta é uma responsabilidade pública. A água não é apenas um bem de consumo, mas o direito humano do qual derivam vários outros. O direito à saúde, ao meio ambiente saudável e ao desenvolvimento econômico capaz de suprir as necessidades das famílias. A região do semiárido mineiro é composta por 91 municípios distribuídos entre o norte de Minas e o vale do Jequitinhonha, caracterizada por uma concentração sazonal de chuvas, tem em sua maior parte do ano longos períodos de estiagem. Durante muitos anos, o semiárido foi interpretado como lugar de terra seca, onde nada nem ninguém poderia prosperar. O discurso de combate à seca consumiu bilhões dos cofres públicos e elegeu políticos que usaram do drama de milhares de brasileiros como plataforma eleitoral sem qualquer compromisso social de fato. Há 20 anos, essa história começou a mudar. Passamos a falar sobre políticas de convivência com o clima e com o território, mudando o olhar sobre os povos do semiárido. A partir dessa nova ótica, a convivência e não o combate, formou-se uma rede com mais de 120 organizações, a Asa Minas, com o objetivo de garantir o acesso à água e fortalecer a soberania e segurança alimentar, no lugar de planos caríssimos e mirabolantes que nunca deram em nada, tecnologias sociais simples, baratas e com laço na realidade local. A estocagem da água se transformou em guia do trabalho da convivência com o semiárido, que, por meio do programa Um Milhão de Cisternas, construiu em Minas Gerais cerca de 65 mil cisternas de placas com capacidade para armazenar 16 mil litros cada uma, beneficiando quase 210 mil mineiros e mineiras. Já o programa Uma Terra e Duas Águas garantiu água para a produção de alimentos por meio de diversas tecnologias sociais, dentre elas, calçadão, enxurrada, barreiro-trincheira e barraginhas. Com essa água, as mais de 13 mil famílias beneficiadas passaram a ter condições de fazer pequenas plantações e manter a criação de animais que, além de alimentá-los, também constituem como uma fonte de renda. Outra frente de trabalho importante é o programa de sementes do semiárido que, através do conhecimento popular, estocam e fazem a gestão de diversos tipos de sementes crioulas responsáveis por garantir a perpetuação da produção de alimentos. Também o programa se externa nas escolas, aliado à educação contextualizada, garantem a permanência das escolas rurais, funcionando mesmo em períodos de longas estiagens. Para além das dificuldades, o semiárido mineiro é um local de muita cultura, tradição e diversidade. Na região, vivem sete povos e comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, gerageiras, vazanteiras, veredeiras, catingueiras e de apanhadores de flores. São esses povos que vêm há anos construindo estratégias e combatendo a exploração ambiental por meio da agroecologia e dos conhecimentos tradicionais. nos últimos anos, centenas de organizações trabalharam de forma coordenada e organizada, mudando a realidade de diversas populações rurais, garantindo o acesso à água e ao alimento de qualidade. Infelizmente, isso tem mudado e a convivência com o semiárido deixou de ser a pauta de governos, deixando centenas de famílias sem perspectiva. Para além de uma ação de governo, as ações de convivência com o semiárido devem ser numa política de Estado. Por isso, é fundamental que a Assembleia Legislativa pauta e aprove de forma urgente o PL nº 3968-2016, que institui a política estadual de convivência com o semiárido e o sistema estadual de convivência com o semiárido. Esse projeto busca estabelecer parâmetros e prioridades para o desenvolvimento sustentável e solidário do vasto território que compreende o semiárido mineiro. Da mesma maneira, requer a universalização do acesso à água com qualidade e quantidade adequadas. A aprovação do sistema estadual de convivência com o semiárido irá beneficiar a agricultura familiar, potencializando a assistência técnica e a extensão rural, a distribuição, circulação e comercialização de produtos e serviços ali produzidos. Num ciclo virtuoso, poderá incentivar a agricultura familiar regional, a economia solidária, a economia criativa, o turismo de base comunitária, o que significa agregação de valor e geração de renda e economia aquecida da região. A instituição da política estadual de convivência com o semiárido é um reconhecimento da importância dessa região tão rica, historicamente, tão abandonada. É no semiárido que a vida pulsa? É no semiárido que o povo existe. É no semiárido que a vida pulsa? É no semiárido que o povo existe. É no semiárido que a vida pulsa? É no semiárido que o povo existe. Passamos a palavra para a Valquíria e depois para o Patrus. Nessas andanças nossas aí, a gente aprende muito com o Patrus, eu estou lembrando que ele gosta de contar histórias, eu quero contar uma historinha que eu me lembrei quando ele era ministro do Ministério do MDS e ele nos recebeu enquanto asa e a gente estava discutindo um programa de convivência com o semiárido, o programa das cisternas e o Patrus falava assim, eu acho importante o pacto federativo e a gente aprendeu junto que um pacto federativo só é possível com participação popular. Por isso, a gente construiu o maior programa de acesso à água do mundo para as famílias das populações rurais e construímos juntos. E aí eu queria dizer que muito nos honra essa frente aqui em Minas Gerais em nome das mulheres, dos homens, das crianças, em nome dos povos, dos quilombolas, dos indígenas, dos vazanteiros, dos veredeiros, quem mais? Pescadores, geraizeiros, quem mais? Eu esqueci algum povo do semiárido porque é diverso mesmo. Ribeirinhos, em nome de todos os povos do semiárido, a gente quer dizer que essa frente não vai ser mais uma frente para colocar números na Assembleia, vai ser uma frente que vai ter que atuar, porque a gente vai estar aqui pautando os deputados e deputadas. Vamos pautar nacionalmente como vamos pautar aqui, principalmente, o mandato da deputada Leninha, o mandato do deputado Jean Freire, mas de todos dessa casa, porque é compromisso com os povos do semiárido. nós não queremos só números, nós queremos efetividade e, como diz Patrus, queremos compromisso. Um abraço aí a todos. Obrigada, Valquíria. Antes do Patrus, o Nilson, que está aqui também representando, quer dar uma palavrinha sobre a importância da frente. Depois o Patrus encerra. Olá, muito bom dia a todos. Deputada Leninha, muito obrigado pelo convite, não poderia deixar de estar aqui presente. apresentar o deputado Patrus, dizer que essa bancada aqui está muito fortalecida, principalmente porque tem dois bocaiuvenses aqui. Então, também sou de bocaiuva, então... não podia perder essa oportunidade, não é, Leninha? Mas o lançamento da frente é muito importante para a gente, para o governo, é importante também, obviamente, para toda a população. eu, como representante do... diretor-geral do IDN, representante do governo aqui, quero dizer que isso é de suma importância, deputados, deputadas, para que a gente possa fortalecer o orçamento. O governo do Estado hoje está em contingenciamento, a gente tem um déficit muito alto e dinheiro para investimento não tem, mas a gente precisa de unir forças para que isso possa acontecer, inclusive para poder fazer com que o IDN seja o executor e o articulador dos recursos para o convívio no semiárido, convívio com a seca, e a gente poder fazer a transformação da vida das pessoas. O IDN, ele tem essa característica, ele tem essa capacidade, independente do partido, daqui a pouco eu vou detalhar um pouquinho mais a respeito das ações do IDN, mas isso para a gente é de suma importância que a gente tenha o parlamento, a Assembleia, junto com o governo do Estado e junto com a sociedade civil, unidos para fazermos diferença na vida das pessoas que tanto precisam. Infelizmente, em 2019, tem pessoas morrendo de sede e de fome ainda, isso para mim é um absurdo, e aí eu quero corroborar com essa frente o que precisar do IDN, do governo do Estado de Minas, para que a gente possa ajudar e fazer diferença na vida das pessoas, a gente está em pé e de prontidão para que isso aconteça. Muito obrigado a todos. Patrus. Como eu coloquei no início, gente, eu vou ter que me ausentar, então, logo depois dessa... dos acertos que a Leninha propôs aqui, eu reitero aqui as minhas saudações aos integrantes da mesa, acolho com muita alegria, informação do Nilson de que ele é bocaiuvense. Quem nasceu em Bocaiuva, para quem não sabe, foi entre outros bons e boas bocaiuvenses, nasceu em Bocaiuva o Betinho, é de Bocaiuva, a família Souza, a dona Maria é de Bocaiuva. O Enfio não nasceu em Bocaiuva, não, nasceu aqui em Ribeirão das Neves, que eles mudaram para cá, mas foi lá muitas vezes. Agora, o Betinho nasceu mesmo em Bocaiuva, escreveu um livro sobre o Bocaiuva, e ele criou uma expressão, a grande Bocaiuva. Então, segundo ele, a Bocaiuva foi expandindo pelo mundo afora, assim, sabe? Então, um dia ele falou comigo, Patrus, onde estiver alguém lutando pelo bem, Bocaiuva está presente. Então, nós temos esse orgulho com homenagem ao Betinho. Gente, nós vivemos hoje, no Brasil, um momento difícil, um momento de desafios. Foi colocado aqui pelo Nilson, pessoas que morrem de fome, sede, eu pensei de frio. Há poucos dias, morreram em São Paulo quatro pessoas, de frio. Ser humano sem nenhum acolhimento, sem nenhum carinho, sem... É inadmissível, no século XXI, num país continental como o Brasil, num país rico com as potencialidades que o Brasil tem, um país que pode produzir o ano inteiro condições climáticas favoráveis. Feijão, então, aqui nós podemos plantar quatro vezes ao ano. É inaceitável que pessoas morram de sede, de fome ou de frio. Então, nesse sentido, eu quero prestar uma homenagem a cada uma e a cada um aqui presente. Homenagem a vocês e a nós todos, mas, particularmente, aos que vieram de longe do Sertão de Minas, do Vale do Jequitinhonha, do Norte de Minas, para este encontro. Eu vi a Marlene falando do Capitão Enéas. Eu conheci o Capitão Enéas quando era Burarama. Minha infância, eu fui lá com meu pai uma vez, não é? Não é isso mesmo? É, não é? Agora... Oi? Enéas, é. Agora, eu não vou esquecer nunca, viu, Marlene? Eu falei com ela, gente. Um dos maiores escritores do Brasil, alguns acham que foi o maior, aí tem uma discussão se é ele ou o senhor Machado de Assis, mas o grande escritor Guimarães Rosa, mineiro, que escreveu sobre o nosso sertão, o grande sertão Veredas, se ele tivesse ouvido essa frase da Marlene, ele ia ficar muito feliz. A chuva não é muito gostadeira de nós. Às vezes, ela passa pertinho. Mas não chega, não é, Marlene? Não chega. É. Mas eu quero, então, viu, Leninha, prestar uma homenagem, Jean, uma homenagem às pessoas aqui presentes, que vieram de longe. Ninguém veio aqui pensando em tirar proveito. Ninguém está aqui pensando em ganhar dinheiro, passar perna nos outros, levar vantagem. Nós estamos aqui, vocês estão aqui, viajaram com dificuldades para estar aqui, para a gente pensar o que nós podemos fazer de melhor pelas pessoas, pelas famílias, pelas comunidades, pelos povos que habitam que habitam essas regiões do semiárido. Então, isso aquece muito o meu coração. E nós temos que ter consciência disso, nós temos que ter uma certa autoestima boa, nós temos que saber que nós somos pessoas não de bens, mas pessoas do bem, pessoas comprometidas com a vida, com os trabalhos de construção da paz, com o bem comum, pessoas comprometidas com a justiça, com a construção de uma sociedade onde todas as pessoas possam viver com dignidade. Então, eu quero parabenizar também o trabalho de vocês nesse sentido. Nós não temos que ficar queixando da seica, nós temos que buscar formas criativas justas de convivência com essas condições climáticas. E a primeira condição é preservar a água e trabalhar bem, guardar a água, a experiência das cisternas é muito rica. Nós temos que aproveitar, ao invés de ficar reclamando, quando a chuva chega vamos cuidar bem dela, vamos guardar as águas que ela traz para nós. E esse trabalho que vocês fazem, esse testemunho, é muito bonito. Então, eu quero deixar esse registro. Uma outra questão que eu acho muito importante é que nós temos que ter claro também nesse momento que nós temos que cobrar dos deputados todo o poder legislativo, desde os vereadores dos nossos municípios, vereadoras, deputadas, deputadas, estaduais, deputadas, deputados federais, mas tem que ter a clareza de uma coisa, gente, o poder legislativo hoje está limitado e o Brasil está sendo governado hoje, Minas Gerais também, respeitando aqui quem pensa de forma diferente, mas afirma que as minhas convicções, nós estamos sendo governados no Brasil com reflexo aqui em Minas, por governos que não têm maiores compromissos com a vida, que não têm maiores compromissos com o povo, com os pobres, com as agricultoras e agricultores familiares, com os povos e comunidades tradicionais, não têm, são governos a serviço do dinheiro, do Deus mercado, estou indo a Brasília hoje para enfrentar lá a discussão da Previdência, querem aprovar uma reforma da Previdência para atender o mercado, o nome já disse capitalização, querem capitalizar a Previdência, capitalizar a quem? Para atender os bancos, o sistema financeiro, então nós temos que ter essa consciência de que nós estamos também lutando contra governos que não têm compromissos como nós temos, como vocês têm, com esses valores fundamentais da vida, da dignidade da pessoa humana, então nesse sentido nós não podemos esperar que os deputados parlamentares, desde os vereadores até os deputados federais, passando aqui pela nossa Assembleia de Minas, aqui também representada pela Leninha, pelo Jean, nós não podemos esperar que a gente faça milagres não, porque nós somos minoria, lá na Câmara então dos deputados é uma minoria gloriosa, se nós somarmos os deputados do PT, do PSOL, do PCdoB, do PDT, do PSB, que conforma o campo que nós chamamos de esquerda, centro-esquerda, que são mais comprometidos com as lutas populares, democráticas, nós não chegamos a 150 deputados e deputadas, são 513. Então, nesse sentido, eu quero concluir aqui, colocando uma questão importante para vocês e para nós, nós temos um desafio hoje no Brasil e aqui em Minas Gerais, de fazermos um trabalho pedagógico, nós temos que ganhar corações e mentes, o que nós estamos discutindo aqui, que vocês vão falar depois também, infelizmente não vou poder ouvir, mas vou ficar sabendo depois pelas informações, pela memória, o que nós estamos discutindo aqui, refletindo, é fundamental nós levarmos para outras pessoas, muita gente que não tem ainda a consciência que nós temos, porque aí é o papel da mídia, são os meios de comunicação que estão a serviço também do dinheiro, do mercado, do grande capital, do latifúndio, do agronegócio, então essas forças que não têm nenhum compromisso com o bem comum, com a emergência da vida, com o futuro das nossas crianças, dos nossos jovens, nenhum compromisso com as gerações futuras, a gente tem que pedagogicamente se contrapor a elas e fazer um trabalho educativo, esclarecer as pessoas, e nós temos que ter essa consciência, a nossa causa é boa, a nossa causa é justa, e nós temos que trazer mais pessoas para o nosso lado, porque nós encarnamos hoje a luta pela vida, então eu quero deixar aqui um abraço muito afetuoso para vocês, agradecer muito esse momento, eu saio daqui renovado, colocar o nosso mandato de deputado federal à disposição de vocês, em Brasília nós estamos sintonizados, estou como secretário, como já foi colocado, da frente parlamentar nacional em defesa do semiárido, pegando todo o Brasil, toda a região do norte, de Minas, de todo o sertão nordestino, então vamos continuar esse trabalho nosso, essa nossa luta, e vamos fazer com que outras pessoas somem conosco, vamos explicar para as pessoas o que nós representamos, o que nós queremos, para que a gente possa, de fato, construir aqui em Minas, e nesta grande e querida pátria brasileira, nesse país tão bonito, continental, que é nosso, nós construirmos aquilo que nós queremos, e que os nossos filhos, os nossos netos e os netos dos nossos netos merecem, em nome deles que nós estamos aqui, e em nome deles que nós vamos continuar essa luta, e em nome deles que nós vamos ganhar. Muito obrigado. Obrigada, Patrus, obrigada. Então, está lançada, oficialmente, a frente parlamentar, doutor Jean? Com um monte de assinaturas, e aí, o que nós estamos entendendo é que essa frente vai constituir também um grupo de trabalho para a gente dar os desdobramentos daquilo que cabe à Assembleia encaminhar, fazer, não só de projetos de leis, mas também de nossa incidência sobre o orçamento. E, com o apoio destante deputado, eu creio que, como disse o Patrus, nossa causa é nobre e justa, nós seremos mais aliados ainda. Nós vamos, então, fazer uma foto oficial do lançamento da frente, aqui embaixo. Nós vamos descer, vamos tentar ver se o pessoal que faz o registro consegue captar as imagens de todo mundo. Vamos descer lá? O pessoal também tem que levantar aí para tirar a foto. Então, vamos tirar a foto. Nossa foto, né? Vamos tirar a foto. Nós vamos tirar a foto daqui, para cá. Só a foto. A gente tem que levantar aqui. A gente tem que levantar aqui. tirar a foto. A gente tem que levantar aqui. Tirar a faixa também. Segurar a faixa. Tirar a faixa. Segurar a faixa. Segurar a faixa. Tem que levantar aqui. Tem que levantar aqui. a copa. A gente tem que levantar aqui. Obrigada. Só mais uma aqui, por favor. Aproveitar que aí embaixo tem os produtos do semiárido. O pessoal conheceu os produtos. Patrícia, ainda vem aqui em cima? Vamos recompor novamente para a gente recomeçar. Eu queria tirar foto com a Patrícia. Cadê a gente? Vamos, então, recompor nosso plenário para a gente recomeçar. Bom, qual é a dinâmica, então? Nós vamos escutar o Jorge, agricultor, lá do Jequitonha. Depois vamos ouvir o Nilson. E depois nós vamos abrir a fase de debate para as inscrições, que normalmente variam de três a quatro minutos. Nós temos, então, o Rodrigo, o inscrito, Maria de Fátima, Zé Antônio, Adão, Francisco, Eliseu, Flaustina e Newton. E aí, depois dessa fase de inscrições, a gente retornar para a mesa para as considerações finais. Então, vamos agora ouvir o Jorge. Jorge Rodrigues, agrifutor, lá do município de Felisburgo. Bom dia, os companheiros e as companheiras. Eu não diria que era uma satisfação. A gente poderia dizer assim, é a nossa luta. Nós estamos na luta. Não seria cômodo a gente estar aqui para reivindicar uma tese que a gente já vinha trabalhando. Mas, como é a nossa luta, e aí a gente considera como uma satisfação, porque a gente reencontra os companheiros e as companheiras. Mas, assim, a reivindicação em si, esse é um lamento meu, de que a gente não deveria ter essa satisfação de estar continuando lutando por esse regresso que aconteceu a partir, como o Valqueira já registrou, a partir de 2015. Era para a gente já ter chegado a uma meta, talvez, de complementar essa situação. Mas, mesmo assim, é uma satisfação a gente sair lá do Jequichonha, lá do Vale do Jequichonha, lá de Felisburgo. Eu diria que eu sou agricultor, eu tenho 52 anos e tenho aproximadamente 40 anos de agricultor. Então, já perpassei por várias situações. Já tentei até virar pedreiro nas construções das cisternas. Já também acompanhei, como diretor da Cáritas, diocesana da Diocese de Almenara. Então, assim, fui ganhando experiência nessa área, de que, além do conhecimento prático da minha vivência, também de acompanhar, como o Jean falava no início, de que o melhor é a gente ir lá e ver, ouvir, sentir. Então, esse sentimento é muito grande. E o Valmir traz uma questão que me chama a atenção. Ele fala que alguém está usando a água do caminhão-pipa para produzir farinha de milho. e a gente tem, talvez, uma situação mais complicada, de que, às vezes, o caminhão-pipa, que tem, às vezes, até tem o acesso, mas ainda tem gente que não tem a cisterna para armazenar a água do caminhão-pipa. E aí tem que armazenar no balde, na garrafa PET, que aí é lamentável ainda. Então, nós voltamos a criar o debate. E aí é ruim, assim, depois que todas as pessoas falam, porque aí estão as suas palavras. O Patrus fala o que eu estava pretendendo falar. O Patrus já fala, assim, com a... Então, a gente vai repetir algumas coisas que foram faladas. Mas o agricultor tem três sentimentos, talvez, assim, básicos. O primeiro é perder o seu produto com a seca. Mas a minha avó chamava isso de teimosia, que hoje a gente chama de persistência, a garantir a persistência e plantar de novo. A outra tristeza é perder a semente e perder dois aspectos. Um é perder pelo fato da seca, de não ter chuva na época. O outro aspecto, talvez, mais doloroso, é perder pela... E aí o Rodrigo falava muito isso quando a gente faz os encontros de semente. Perder a semente pelo fato da contaminação das sementes transgênicas e com agrotóxicos. Que o Carlinhos, se não me falha... É Carlinhos mesmo? Lelinho. Lelinho. Lelinho, desculpa. Fala do fato de... Os agrotóxicos, a interferência é muito grande. Nós estamos cercados desse fato. E aí as sementes, nós estamos perdendo as sementes crioulas pelo fato da contaminação ter muita frequência nas regiões. Então, a gente tem esses fatos que implicam numa dificuldade muito grande de permanecer sendo agricultor. E a outra, a outra tese, talvez, que eu acho, assim, e aí talvez mais para o Nilson, que é do IDEN, que é governo aqui, para os deputados também, é a falta de assistência técnica. Na nossa região, a gente não tem assistência técnica. Aí é o fato que aí implica na questão toda, desde o uso da água, do uso das sementes. Então, assim, o agricultor também tem que virar técnico em determinados momentos. Então, assim, nós combatemos o tempo inteiro o uso do fogo. Mas, quando conseguimos atingir uma meta talvez razoável do combate do fogo, das queimadas, nós enfrentamos a dificuldade agora com o uso dos venenos. E até passar na estrada está sendo perigoso pelo fato de alguém estar matando mato, matando o pasto, matando, usando, isso se chama de defensiva agrícola. Então, eu já ouvi falar da lei que tinha que para cada 80 famílias, no máximo, tinha que ter um técnico lá atuando. Isso nunca aconteceu, pelo menos lá no Vale do Jequitinhon. E aí, assim, as nascentes nossas estão secando e talvez por falta de um acompanhamento técnico. Então, é triste. Sem a água, não é possível nem produzir e nem viver. Acho que um avanço que existiu, o agricultor tem, talvez, um terceiro, quarto, um quarto desafio, que aí, eu diria, uma dificuldade, que é essa da comercialização. Porque você produz para alimentação, mas aí você tem que fazer a complementação de outras coisas que você não produz. E como é que você faz? Vende o produto que sobra, não que sobra, mas parte do produto, para fazer a complementação. E aí você tem uma dificuldade, e parece que essa dificuldade, ao invés de ir melhorando, ir desburocratizando as formas, vai piorando. Então, você perde muito produto. Por exemplo, na parte de frutas, o PAA e PNAE foi um programa que começou ajudando bastante. e depois veio intensificando a burocracia de que você não pode entregar poupa se não tem um lugar adequado. E aí, o acesso ao recurso para adequar isso é burocrático. E aí, a planta, a fruta, ela é temporária. Então, você perde a fruta. E, assim, nós estamos percebendo, o agricultor, lá na nossa região, está percebendo, assim, as dificuldades que vêm intensificando nesse campo. Então, se tem água, você produz, naquele momento, você não consegue escoar esse produto. Se não tem, a hora que você tem o produto, o preço cai. Nem a hora que você não tem o produto, o preço aumenta. Então, desestimula. E aí, você acompanha na televisão os dados do desemprego aumentando. E aí, poderia ser fácil para o agricultor, porque o trabalho do agricultor é na terra. Você não precisa ter emprego, mas você tem a renda, o complementar lá da renda do alimento, o que traz isso. Então, nós temos os desafios. E esse desafio, como eu já disse aqui, principalmente no semiárido, que aí é essa convivência. e que está voltando. Quando alguém falava aqui, aliás, na leitura, falava da acabar com a seca. Eu sou da época que o Vado do Jequichonha estava na Sudene e aí falava não, acabar com a seca. Ao invés de acabar, só foi aumentando. Só foi aumentando. parece que as palavras elas não foram benéficas, não foi bem expressada, e foi aumentando a seca. E aí criou-se, então, a convivência com o semiárido. Que aí, sim, aí nós tivemos progresso, mas aí tivemos esse regresso que eu já falei aqui, e alguém já falou, que a partir de 2017, 2015, começou a cair e aí chegamos a um entendimento. E a gente é muito cobrado, além dessa questão, todo mundo pergunta quando é que vai sair de novo a cisterna. Quem acessou a cisterna de 16 mil litros, agora pergunta pela cisterna Calçadão, a Barraginha, então, tem várias demandas. E aí, o IDN já mencionou aqui a questão de recursos, e a gente já tem sentido lá, na ponta, lá na base mesmo, essa deficiência de não ter recursos, então, não está saindo as tecnologias. Isso implica em uma série de coisas, além do beneficiário, de ter a água, de armazenar água na época da chuva, para produzir na época da seca, também é a questão da geração de empregos, pedreiro, pergunta, então, é a carreta. Então, para não, eu acho que é um registro, e aí, eu queria agradecer pela oportunidade de poder falar essas coisas, e talvez ser transmitido, de que as pessoas criam realmente essa consciência de que nós estamos na luta, que nós precisamos ir à luta, que nossa casa pode ser um bom lugar, mas, nesse caso, não é o melhor lugar, nós temos que sair de nossa casa e ir para a luta para garantir que ela seja o melhor lugar. Então, agradecer aí pela oportunidade de poder estar presente e, no mais, é ir para a luta mesmo. Obrigada, Jorge. Nós vamos passar a palavra para o Nilson Pereira Borges, é diretor-geral do IDN. Mais uma vez, bom dia a todos. Leninha, obrigado pela oportunidade. Está, Leninha? Tadjian Freire também, obrigado, grande parceiro, sempre que a gente tem conversado, tentando atender as demandas municipais a toda a mesa. Um cumprimento especial ao meu diretor Guilherme, que está aqui, representando também o IDN, o Daniel, que é nosso gerente de inclusão produtiva, também está ali. Isso, para a gente, é um marco, representa aquilo que a gente crê também. Então, o lançamento da Frente Parlamentar em defesa do convívio com o semiárido, isso, para a gente, é muito importante, porque é uma oportunidade para a gente dizer a mais pessoas também o que o governo pensa, o que o IDN pensa. O IDN hoje, ele é o Instituto de Desenvolvimento Norte e Nordeste de Minas Gerais, e nós queremos que ele realmente cumpra com a missão de desenvolver, promover o desenvolvimento Norte e Nordeste de Minas Gerais. Então, somos 258 municípios e a maioria dos estados brasileiros não tem 258 municípios. Então, isso é um grande desafio, Minas Gerais com 853 e, dentro de Minas Gerais, o IDN, tendo essa capitalidade, essa abrangência toda, realmente é um desafio muito forte. principalmente com a restrição orçamentária, com as dificuldades orçamentárias que o governo do Estado tem enfrentado, isso tem se tornado cada vez mais um trabalho hercúleo. E aí, por isso que a gente precisa da união de todos, que eu costumo dizer que é um trabalho tripartite, o governo do Estado, o parlamento e a sociedade civil organizada. E isso faz com que a gente tenha um pouco mais de tranquilidade para trabalhar sabendo que a gente tem um apoio, que os nossos parlamentares também estão preparados para poder, preparados e preocupados em atender a necessidade da população, população que tanto sofre. Então, isso para a gente é muito importante, que a ideia do IDN, a missão do IDN é que a gente possa fortalecer as bases, os municípios e promovendo geração de trabalho e renda e, ao mesmo tempo, diminuindo as desigualdades sociais. Tenho muita tranquilidade para falar com isso. Eu visitei todos os deputados do Norte e Nordeste de Minas Gerais, praticamente todos, mas votados, e o que eu comentei com eles, comentei nos locais também que eu visitei, eu fiz questão de visitar as nove regiões do IDN hoje, e falando, inclusive, da minha história. Meu pai era agricultor familiar, eu sou filho de agricultor familiar, então, sou lá de Bocaiúva, eu conheço como que a banda toca nesse aspecto, minha mãe era faxineira, então, assim, eu tenho muito orgulho do meu passado, entende? Por quê? Por meio disso que eu cheguei até o ponto onde estou de hoje poder ajudar, poder participar desse trabalho tão bonito tão promissor e tão... que gera para as pessoas um alento de que algo pode ser mudado e pode ser feita a melhoria da qualidade de vida. Escutei os nossos agricultores ali falando, produtores rurais, escutei os deputados também, e o governo do estado de Minas Gerais, ele tem tratado isso, a região do IDN, região do norte de Minas, nordeste, região dos vales, como a gente costuma dizer, como prioridade. Tanto que o governador Zema, só em norte de Minas, nesses primeiros seis meses, ele já foi lá, se não me falha a memória, quatro vezes. Isso só no norte de Minas. Na região dos vales, também outras diversas vezes. Isso é muito importante, isso é um sinal muito forte, muito claro para a gente. Então, um dos pilares que o IDN tem, fazendo esclarecimentos, um deles é a questão dos critérios técnicos de atendimento. então, toda e qualquer demanda que chegar para o IDN, sendo possível que nós possamos atender essa demanda, a gente vai atender. Agora, a gente vai entregar, vai ser feita a publicação, nós vamos entregar 75 caixas metálicas, que foi um acordo que foi feito com a Unziminas, caixas metálicas de 20 mil litros, vai ser entregue agora, até no próximo, no final desse mês, início do próximo mês, a gente vai fazer a entrega desse material todo. Isso equivale a aproximadamente 800 mil reais que está sendo entregue para a população, para as comunidades que precisam daquilo ali. Por quê? O que a gente entende como foco hoje? Água, energia e infraestrutura. Por que infraestrutura também? Porque a gente precisa fazer com que o desenvolvimento aconteça de maneira sustentável e perene. Sou filho de agricultor familiar, eu sei como funciona e eu sei que um pacotinho de semente que é recebido por ano ali, ele não muda a vida de ninguém. Por quê? O ano que vem vai ser necessário ir lá buscar aquele pacote novamente. E outro detalhe, não necessariamente esse produto, esse pacote, esse produto é entregue no momento certo. então nós terminamos de entregar as nossas sementes agora, no final desse mês. Poxa, estamos entregando na época da seca. Então, essa semente provavelmente, provavelmente, chegar lá em setembro, outubro, quando é a época de plantar efetivamente, ela já perdeu muito de suas propriedades. Então, a gente precisa, e é o que a gente está fazendo dentro do IDEN, fazendo toda a recomposição dos nossos projetos, dos nossos programas, para que a gente possa atender de maneira efetiva as necessidades da população. Um outro detalhe que a gente tem também, a questão das cisternas. Então, nós temos hoje em execução aproximadamente 2.400 cisternas de placas. Então, isso é cisterna, inclusive, com a participação da sociedade, como o nosso escritor comentou ali, a gente faz isso, é um trabalho conjunto com a sociedade, os próprios agricultores, eles montam essas placas, gera emprego, gera renda, gera ocupação também, e as pessoas, a partir do momento que elas participam de alguma coisa, elas começam a valorizar mais aquilo ali. Então, isso é importante também para a gente, que a gente possa fazer isso e que, mesmo com todas as restrições, a gente também tem feito muito em prol disso. Outros processos também, os programas que a gente tem, são de postos artesianos, sistemas coletivos de água. E tem três meses que eu assumi a direção-geral do IDEN, e o que a gente percebeu? Nós temos muitos programas que não necessariamente eles conversam entre si. Então, é possível que nós temos postos artesianos que foram perfurados, equipados, mas sem energia, não serve para nada. Outros postos artesianos que foram perfurados, mas não equipados. Outros foram perfurados, equipados, energizados, mas não tem tubulação e nenhuma caixa para armazenamento. E isso é um trabalho hercúleo que a equipe do Guilherme tem feito muito bem, com o Daniel, com a Bruna, toda a nossa equipa lá, para fazer com que esses programas comecem a conversar entre si. E aí, essa conversa faz com que a gente tenha soluções completas para poder atender a população. Então, aquilo que precisa, infelizmente, não tem como vencer a seca, não tem como, é uma condição natural, nunca vai acontecer isso, mas é importante que a gente faça ações que promovam a melhoria da qualidade de vida da população. Então, outros programas, por exemplo, barragens, barraginhas, barreiros, nos fez muito também. Estamos revendo esses processos também, esses programas, esses projetos, para que eles possam se tornar efetivos. Tivemos muitos que não foram efetivos, eles não retiveram água. Tivemos processos também que foram executados, mas que não foram completos, a perfuração de poços artesianos. Inclusive, o que está acontecendo muito, a perfuração de poços artesianos de até 150 metros não está sendo encontrado água. Outro detalhe, está sendo perfurado poços e, quando perfuram um, o outro que estava minando água, ele para, ele seca. Então, isso é um problema também, estávamos discutindo isso ontem, inclusive, com o IGAM, a respeito disso, para que a gente possa ter um mapa, um mapeamento, uma forma de fazer com que isso seja mais efetivo. Se um está tendo água e, daqui a pouco, eu furo um outro poço e o anterior para de ter água, piorou a situação. Então, a gente precisa ter um mínimo de qualidade nisso, um mínimo de atendimento às pessoas. Agora, algo que é muito importante também, além dos telhadões, que a gente vai entregar esse ano aproximadamente mil telhadões, serviços, então, isso também é importante para a gente, mas, o que é mais importante é a organização, tanto de produção quanto de produtores. A gente fala muito da geração de emprego e renda, isso realmente é uma das prioridades, a gente fala de assistência técnica, a gente fala de comercialização de produtos, falamos também de vocação regional, mas é muito importante que a gente comece a falar também sobre organização. já ouvir muito, como eu trabalho com, trabalhei um tempo e trabalho até hoje com desenvolvimento territorial, a gente escuta muito falando a respeito do seguinte, olha, o que eu preciso de plantar? O que aqui é mais viável? Ah, olha o que o seu vizinho está plantando. Poxa, isso aí todo mundo vai plantar milho, cana, feijão, mandioca, alface, couve. E aí, quando a gente volta para as escolas, que é um programa no PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, a gente vê que essas quantidades, esses quantitativos, eles não são supridos, porque todo mundo planta a mesma coisa, todo mundo entrega a mesma coisa, e aí, quando faz a divisão, de acordo com os critérios, não se consegue comprar um monte de coisa, produtores vendendo cinco quilos, que não compensa para ele também. Então, isso aí é importante que a gente faça organização de produção e produtores, e aí a gente conta com o apoio das organizações sociais, conta com o apoio dos nossos nobres deputados, para que a gente possa ser fortalecido e conseguir trabalhar em cima disso também. Para ter ideia, Belo Horizonte, ele compra mais de 20 milhões de reais de agricultura familiar por ano, a maioria vem de fora do Estado. Isso por quê? o último critério, que é o de fora do Estado, o primeiro critério nas questões de desempate do PNAE é a questão local, depois o regional, depois dentro do Estado de Minas Gerais, o último é a questão fora do Estado. Então, se não forem atendidos os três primeiros, aí sim vai para a quarta etapa. Então, são cooperativas do sul do país que têm atendido isso. E aí eu pergunto, é uma provocação, na verdade, por que nós não nos unamos para que a gente possa organizar a produção, organizar os produtores, enquanto um planta alface, outro planta couve, outro planta almeirão, outro planta, sei lá, batata, planta todos os outros insumos que precisam. Porque, na lista que a gente, as escolas fazem as compras, as crianças, elas precisam de comer tudo isso. Então, a gente precisa também de fazer esse trabalho de organização dessa produção e dos produtores para que a gente não possa competir entre si. É a maior bobagem dentro do mesmo município os agricultores competindo uns com os outros. E aí, onde vai comprar? Do supermercado ou do atacadista, porque aquilo que não é comprado da agricultura familiar dentro lá do mínimo de 30% de acordo com a lei, ele vai ser comprado de outras formas de aquisição. Então, isso é importante, muito importante que a gente faça. e um outro trabalho que o IDEN tem feito atualmente, que é a aproximação com a Sudene. Isso é um marco. Nos últimos tempos, foi a primeira vez que um governador do Estado de Minas Gerais foi à reunião do Condel, que é o Conselho Deliberativo da Sudene, lá em Recife, eu acompanhei nisso. Foi um trabalho muito forte, que os deputados fizeram de articulação, que nós, internamente, também fizemos de articulação, explicando até os motivos pelos quais é interessante que o governador participe disso. E, esse ano, desde a primeira reunião de secretários de planejamento da Sudene, eu participei de todas as reuniões. Fizemos propostas da ordem de 14 bilhões para o Estado de Minas Gerais. 246 propostas. Na última reunião, nós fizemos a priorização dessas propostas, caíram para 93 propostas, que aí gira na ordem de 6 bilhões de reais. E aí, deputado Leninha, deputado Jean e demais, nessas propostas estão incluídos como prioridade segurança hídrica e energia. Sem energia, a gente não consegue fazer absolutamente nada. Sem água, a gente também não consegue fazer absolutamente nada. E infraestrutura. Inclusive, Norte de Minas, a BR 251, que é uma pauta muito forte de desenvolvimento ali, a proposta nossa é que a gente possa fazer a duplicação dessa BR, desde Montes Claros até Cachoeira do Pajil, que é a 116. E o governo do Estado de Minas Gerais, por deliberação também, inclusive, com o secretário de Infraestrutura, a gente já pré-acertou de fazer esse trecho e também fazer a concessão, tanto desse trecho quanto vindo de Montes Claros até Pirapora, Pirapora até Patos de Minas e Patos de Minas até Uberlândia. Ou seja, faremos o escoamento da produção de todo o centro-oeste, passando pelo norte de Minas, inclusive o entorno de Montes Claros, que é uma obra viária muito importante ali também, porque é o segundo eixo, o maior eixo rodoviário do país. E, além disso, também a nossa 116, de divisa alegre até o governador Valadar de fazer a melhoria desse traçado. E aí, um pouquinho mais para cima, 479, de Januária até Chapada Gaúcha, também está no escopo disso. Senhores, tudo isso vai sair do papel? Queremos. Para isso que a gente tem trabalhado. mas, como eu falo em projetos, aquilo que não está escrito não deve ser feito. Aquilo que está escrito deve ser feito e aquilo que não está escrito não deve ser feito. Por isso que a gente tem escrito, a gente tem feito esse trabalho todo, a equipe nossa está muito focada em cima disso. E aí eu quero terminar a minha fala aqui salientando uma questão, que é a parceria. O governo do Estado de Minas Gerais não tem dinheiro, não tem como fazermos investimento. O salário dos servidores públicos está sendo parcelado. eles estão recebendo o décimo terceiro parcelado em 11 vezes. Os servidores públicos estão recebendo de maneira parcelada também. É um trabalho hercúleo que está sendo feito para a gente poder fazer o enxugamento da máquina, fazer as tratativas todas que a gente precisa. E isso é muito importante que a gente faça. E é necessário também que a gente faça os ajustes, o ajuste fiscal também. É muito importante que a gente consiga fazer isso para que a gente possa voltar à normalidade. E outra coisa muito importante, deputados, é a questão da nossa LOA, da nossa LDO também, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. A gente precisa fazer a destinação adequada dos nossos recursos, dos recursos, tanto do executivo, definido pela lei, quanto de emendas parlamentares para essas regiões. e aí o compromisso do IDENI é, independente do partido, independente da sua orientação política e ideológica, o IDENI está aqui para atender as pessoas. Não temos nenhum viés, eu não tenho nenhum viés político, não sou filiado de nenhum partido, já falei, inclusive, com os deputados, não tenho esse viés. E a intenção nossa é fazer com que as pessoas sejam atendidas. pessoas que hoje estão morrendo de fome, estão morrendo de sede, essas pessoas precisam ser atendidas. E aí, com isso, a gente tem dados, agora que a gente está atendendo, mais uma gama muito forte de municípios dentro dos nossos programas, de caixas d'água, metálica, tubos de PVC, tanques de leite também. Então, isso tudo a gente está fazendo. E outro detalhe, projetos que estavam parados, por exemplo, em Janaúba, tínhamos uma fabriqueta lavarada, o município está solicitando essa fabriqueta para poder começar a funcionar novamente. Por que não ceder isso? Por que não fazer com que o município comece a operacionalizar aquilo? E aí, a gente tem dado uma preferência muito forte para poder fazer o trabalho com o município. Associações também, a gente faz trabalhos convênios, fazemos. Mas, a gente precisa que todas essas instituições cumpram com requisitos de idoneidade, com requisitos de entrega, a gente precisa que a política pública chegue efetivamente até as pessoas. E aí, por isso que a gente está aqui, por isso que a gente tem conversado com muitas pessoas, a gente não tem negado nenhum tipo de tratativa. Todas as vezes que os deputados, as pessoas nos procuraram, até a Asa, já me procurou lá também por meio da Valkyria, do rapaz que eu esqueci o nome aqui, desculpe, Valmi, prefeitos que nos procuram, vereadores, qualquer pessoa que nos procura, a gente está fazendo o atendimento dessas pessoas. Mas, a gente faz o atendimento organizado, planejado e coeso. Isso aí é muito importante para a gente. A gente tem recebido essas demandas e a gente tem trabalhado em cima dessas demandas para poder atender todos de maneira igualitária. atenderemos todos os 258 municípios? Queríamos muito, mas a gente também tem que fazer a priorização disso. E um outro fator também, que é para chamar a atenção, o IDN hoje não faz patrocínio mais. Nós não patrocinamos feiras, nós não patrocinamos eventos, porque o governo do Estado de Minas Gerais entende que não precisa ter alguém ali no estande panfletando alguma coisa, falando o que é o IDN ou panfletando alguma coisa do Estado de Minas Gerais. O que a gente tem feito hoje? A gente tem comprado espaço nas feiras e ali nós levamos pessoas que não teriam condições de comprar aquele espaço, de agricultores familiares, artesãos, para comprar aquele espaço e fazer ali. Tanto que na Expo Montes, agora em Montes Claros, nós estamos com 15 pessoas lá, produtores de queijo, que estão fazendo negócios. Teve um produtor lá que vendeu 300 queijos em dois dias. Então, isso é muito importante. Para isso que a gente está aqui, para a gente fazer a articulação, para a gente promover negócios, para que as pessoas possam ser atendidas, para que as pessoas possam, a partir da sua criatividade, elas gerarem emprego também, elas conseguirem sustentar as suas famílias. Isso é muito importante para a gente. E, por último, a participação que a gente tem feito com o artesanato. Então, o artesanato, a gente levou aproximadamente 50 artesãos para a Fenearte, lá em Recife. Eu participei, inclusive, da abertura lá, junto com o subsecretário, o Fernando Passalho, que cuida da questão do artesanato. Fizemos uma força-tarefa para levar os produtos todos, inclusive, eu vi que aqui também tem, para lá. E as pessoas fizeram negócios, as pessoas conseguiram vender os seus trabalhos. Fizemos outros trabalhos aqui também, uma missão que foi feita da Holanda, visitando o norte de Minas, que ali foi visitado o projeto de Aiba. Em Montes Claros também foi feita a apresentação de vários produtos ali para que a gente possa escoar a produção. Então, agradeço muito, Leninha, o governo do Estado está à disposição para atendê-los, estamos aqui para poder fazer com que haja a geração de emprego e renda e, consequentemente, a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Isso é o que é o mais importante, que é o nosso foco, diminuição da desigualdade social, geração de emprego e renda e desenvolvimento efetivo para que essa região tão carente e tão necessitada possa se desenvolver cada vez mais. Muito obrigado a todos. Obrigada, Nilson. Antes de a gente abrir para a fase de debate, nós vamos passar a palavra para a deputada Beatriz Serqueira, aqui da Assembleia também. Pode ficar aqui, olha só o rádio. Aqui, olha. Pode sentar aqui. Aqui, olha. O povo me apoiou aqui. Está no jeito. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Deixa eu cumprimentar todos nós, na pessoa da deputada estadual Leninha e do deputado Jean Freire. Eu, Leninha e Marília somos três mulheres do mesmo partido, Partido dos Trabalhadores. Pedagogicamente, nosso partido, num empoderamento importante, colocou as suas três deputadas para presidir comissões. Então, eu gosto de dizer isso porque dizem que ninguém conta a nossa história se a gente não contar. Então, eu tenho buscado contar essas histórias desse empoderamento nosso. Então, cumprimentar a nossa presidenta da Comissão de Direitos Humanos, cumprimentar o presidente também da Comissão de Participação Popular, do deputado Jean Freire. Bom, pessoal, eu vim aqui para trazer uma saudação. Me somo à criação da Frente Parlamentar em defesa da convivência com o semiárido. Acho que é uma pauta muito importante. Nós temos buscado, e acho que a Frente pode cumprir um papel importantíssimo, porque ela faz exatamente esse diálogo para além de nós, parlamentares. Então, acho que, pedagogicamente, como professora, metodologicamente, ter a criação da Frente Parlamentar vai ser um instrumento de participação popular para que nós possamos trazer a nossa vida concreta, os nossos problemas, a nossa realidade, para que, através da política, nós possamos transformar tudo isso. Na verdade, a política tem que estar a serviço disso. Se não estiver, tem algum problema, e nós precisamos pressionar e tensionar para que ela cumpra essa tarefa a serviço da nossa vida. e eu acredito da vida em abundância, que é para isso que nós estamos aqui, para uma política a serviço da vida. Então, acho, Leninha, Jean, que a Frente poderá cumprir esse papel num momento que me permitam, ainda dentro da saudação, trazer o que é a concepção do governo Zema. Porque, também, se a gente não enxergar essa concepção, a gente pode criar uma expectativa que, só no plano do governo, se frustrará. Nós estamos diante de um governo que tem como princípio, que tem como princípio estruturante do seu governo, isso nos é trazido aqui nos debates que nós fazemos com as diversas secretarias, a ideia um pouco de que o Estado é o problema. Então, que o Estado tem que se retirar da vida das pessoas, que, sem o Estado, as pessoas se resolvem. É uma concepção de mundo. O Estado é importante para as pessoas. Então, se a gente tira o Estado da vida das pessoas, ele vai estar a serviço de quê? Vai estar a serviço de quem? Então, essa disputa de concepção do Estado precisa estar a serviço das pessoas, estabelecer políticas públicas a serviço daqueles que precisam. É muito importante. nós participamos agora, no último período, de uma metodologia que a Assembleia adotou, que chama Assembleia Fiscaliza, e eu me recordo da apresentação do secretário da Fazenda. Foi muito claro. É um governo que não tem propostas, inclusive, em relação à diversidade da economia. Tem tudo a ver com o que nós estamos debatendo aqui. Porque essa ideia é de que nós somos um Estado com tradição minerária para ser explorados, para sermos soterrados pela lama, para sermos assassinados. Não, tem outras formas de fazer economia. E o semiárido nos diz muito sobre outras formas de fazer economia, mas que precisa do Estado intervindo para propiciar isso às políticas públicas e à diversificação da matriz econômica do nosso Estado. Então, vida longa a essa frente parlamentar, por mais Estado na nossa vida, porque, sim, temos que tê-lo na nossa vida e não ele sendo retirado, focando só naquilo que possa ser essencial. Tudo é essencial e precisa ter um investimento enquanto políticas públicas. Tenham no nosso mandato um instrumento também de luta a serviço da frente parlamentar e de todas essas pautas. nós fazemos o enfrentamento a esse poder predatório das mineradoras, exatamente porque a mineradora retira um bem preciosíssimo, que é a nossa água, onde tem mineração. A água deixa de ser nossa e passa a estar a serviço do poder econômico, além da destruição do nosso modo de vida. E esse é um debate também importante aqui da frente parlamentar. Me somo, viu, Leninha, à luta para que o projeto de lei trazido aqui no manifesto da frente se desenvolva, se desenvolva, ande nas comissões que precisam apreciá-lo para que nós possamos ter a aprovação do projeto também, que é um importante instrumento de fortalecimento de todo o nosso debate. Então, é isso. Vida longa à nossa frente, contem com o nosso mandato, que nós temos muito o que lutar e o que batalhar para uma política de representatividade que é a que importa para todos nós. Bom dia. Obrigada. Obrigada, deputada Beatriz Serqueira. A gente vai passar para a fase e agradecer os convidados que aqui vieram para fazer suas colocações. Nós vamos abrir a fase do debate com as inscrições realizadas, mas também a gente quer aqui registrar a presença do pessoal da Associação do Banco do Nordeste. Nós vamos ter uma audiência às 13h30, um momento importante, os agricultores e agricultoras aqui que são, inclusive, beneficiários do Pronaf, e grande parte deles são beneficiários do Pronaf. A gente vai, à tarde, discutir a importância do Banco para o desenvolvimento regional e, acima de tudo, discutir uma resolução no mês de maio do presidente da República, que, lógico, também afeta a política do Banco do Nordeste. E todo mundo está convidado para as 13h30, a audiência sobre o Banco do Nordeste e o desenvolvimento regional. Então, mais uma vez, obrigada aos convidados que aqui participaram desta audiência. A gente, então, começa a inscrição lembrando que as pessoas devem usar este microfone para a gente registrar na Assembleia. É importante a pessoa dizer o nome, qual representação ou de onde veio, se identificar, quando for o caso, para efeito de gravação dessa reunião. Nós vamos, então, por hora dos primeiros inscritos. É Nilton César de Oliveira, ele é o coordenador geral do Sindicato dos Trabalhadores Jurais de Porteirinha. Esse microfone. Isso. três minutos é uma média porque nós temos oito pessoas inscritas. A ideia é que uns três minutos para a gente dar meio-dia, que é o horário que nós devemos nos alimentar, por segurança alimentar também, manter o horário, e depois a gente retorna para a mesa para as considerações finais. Bom dia a todos e todas. Em nome de Leninha, eu cumprimento toda a mesa e cumprimento todos aqui presentes. Eu, a minha conversa é bem breve, já fui contemplado com outras falas de outros colegas da mesa, mas eu quero aqui agradecer pela ação do deputado e deputada, e de todos os deputados dessa casa, por essa iniciativa, dessa frente parlamentar. e quero fazer um pedido à frente parlamentar e a todos os deputados dessa casa aqui presente, também ao representante do governo do Estado, da importância que tem nós, agricultores e agricultoras familiares da região do semiárido mineiro e também do semiárido brasileiro. Dizer para vocês da importância que tem essa convivência, esse formato, vamos dizer assim, o trabalho que a Ásia tem feito na região do semiárido nacional, tem feito muita diferença na vida de cada um de nós do semiárido mineiro. Mas eu quero fazer um pedido ao representante do governo do Estado para que possa, já fui, ouvi o representante falar das visitas que tem feito ao semiárido, mas que possa ter um olhar mais voltado para nós do semiárido brasileiro, mineiros, porque na região do semiárido mineiro é um lugar que tem sido esquecido um pouco. Mas, diante das políticas públicas que a gente tem tido, a gente tem mudado muito a qualidade de vida das famílias do semiárido brasileiro. Quero dizer a vocês, da frente parlamentar, representando também do governo do Estado, que a região do semiárido brasileiro é um lugar muito bom da gente se viver e dá para a gente viver muito bem na região do semiárido brasileiro. Quero aqui agradecer a cada um de vocês, a cada pessoa que deslocou de seus municípios, das suas comunidades, da região do semiárido brasileiro, que a gente não está aqui, a gente não está aqui fazendo um turismo, a gente não está aqui passeando, que a gente está aqui representando aos nossos municípios do semiárido brasileiro. Quero aqui agradecer na pessoa de Marilene, que está aqui representando a FETAENG, que representa todos os trabalhadores e trabalhadoras rurais de Minas Gerais. E estamos juntos para poder vencer a nossa luta, os nossos obstáculos que a gente tem aqui no dia a dia. Muito obrigado e que todos tenham uma ótima tarde e um bom retorno às suas casas. Bom, agora nós vamos ouvir a Marilene Faustino, da Secretária de Políticas Agrárias e Meio Ambiente da FETAENG. Depois dela será o Eliseu. Bom dia a todas e todos. Primeiro dizer que é bom demais estar entre companheiros e companheiras da luta. Quero cumprimentar a mesa na pessoa da Leninha, ela não está aqui, nossa companheira, doutor Jean, os proponentes dessa audiência. e dizer que meu nome é Marilene, estou secretária de Agrária e Meio Ambiente da Federação e quero também cumprimentar a companheira Lena. Somos colegas de diretoria do Sindicato de Capitão Enéas, de onde eu venho, do Semiário do Mineiro, do nosso sertão mineiro. e quero aqui dizer, reafirmar, que aqui já foi dito, que nós, no Semiárido, costumamos dizer que um dos problemas da gente não é a seca, são as cercas. E aí, nesse sentido, dizer, aqui nós temos representantes do governo que veio a essa audiência para debater com a gente essas questões, dizer que nós precisamos se ater à questão do acesso à terra, da demarcação das terras dos povos e comunidades tradicionais, da regularização fundiária. A gente precisa garantir a terra para a gente poder continuar produzindo e continuar tendo o Semiário do Vivo e dizer que os nossos agricultores, os nossos povos e comunidades tradicionais, os nossos agricultores com terra e sem terra, que são os maiores cuidadores das águas. A gente precisa continuar tendo acesso à terra e que a gente precisa contar neste governo para estar ouvindo, para estar construindo essas políticas e garantindo isso para a gente. E aí, dito isso, dizer que a federação está também junto nessa articulação por meio dos nossos diversos sindicatos que compõem a articulação do Semiário do Mineiro e também em nome do presidente da federação, nosso deputado federal, Wilson da FETAENG, que coloca o mandato também à disposição da frente parlamentar e dizer que estamos juntos nessa caminhada e que a gente precisa continuar garantindo um semiárido vivo e com gente. E é isso. É no semiárido que a vida pulsa, é no semiárido que o povo resiste. É no semiárido que a vida pulsa, é no semiárido que o povo resiste. É no semiárido que a vida pulsa, é no semiárido que o povo resiste. Obrigada. Obrigada Nós vamos agora ouvir o Eliseu E na sequência a Maria de Fátima O Eliseu que é do Centro de Agricultura Alternativa E na sequência a Maria de Fátima Então bom dia a todos e todas Todas as autoridades que acompanham a mesa Os agricultores Então só repetindo aí Eu sou Eliseu Do Centro de Agricultura Alternativa Eu faço parte também Da diretoria dos Sindicatos Trabalhadores Rurais De Rio Par de Minas E no Conselho Diretor Atualmente como secretário Então eu quero fazer uma fala Eu acho que acrescentar talvez alguma coisa A esse debate E a essa frente parlamentar Talvez dialogando com muitas falas Que já falaram aqui também Mas eu quero iniciar Falando agora com o Valmi Lembrando o seguinte Que os programas da ASA A gente trabalha implantando as tecnologias Justamente para aquelas famílias Que mais precisam É aquelas famílias que estão à margem mesmo É por ali que a gente começa Que são as famílias que estão cadastradas No Cadastro Único Que tem o NIS Então um dos documentos exigidos Para o cadastramento Para receber a tecnologia É a pessoa que está cadastrada Até o NIS Atualmente no programa P1 mais 2 Nós estamos trabalhando com famílias Identificando famílias Abaixo da linha da pobreza Famílias que às vezes estão faltando Alimento em casa Inclusive na implantação Do caráter produtivo A gente tem um recurso ali De R$ 1.500 Para todas as famílias Mas tem umas famílias Que estão recebendo Um valor no dobro R$ 3.000 Que é para poder realmente Melhorar as condições de vida Daquelas famílias E eu queria deixar E talvez aí Como Para que essa frente parlamentar Com uma tarefa aí É o seguinte A gente fazer um recorte Lembrar Que o semiárido Mineiro semiárido Ele é diferente De outras partes do Estado Então merece Uma atenção especial Se a gente for Fazer um levantamento No Estado Talvez É uma das regiões Que tem a maior concentração De agricultores familiares Essa região Valdequitonha Norte de Minas Talvez o Mocuri Com certeza Eu não sei falar Números assim De cor Mas você poderia Fazer esse levantamento Para perceber isso Então a atenção especial Para essa região É com a agricultura familiar Porque a agricultura familiar Ela Ela gera emprego Ela produz alimento E alimento de qualidade Ela garante a segurança alimentar E a gente precisa também Incentivar E ajudar muito Que as pessoas Possam trabalhar Com a agroecologia Evitar Então a gente tem que Prestar atenção Nessa região do semiárido E para que As pessoas Evitem de usar Veneno Procurem criar alternativas Para produzir alimentos Agroecológicos A questão do adubo A gente tem que A apoiar muito A produção de adubos Alternativos Orgânicos Porque a agricultura familiar Vai produzir Muito alimento E como se é Uma região Que tem uma concentração Maior de agricultura familiar As terras Também Essa frente parlamentar Deveria prestar atenção Porque o Estado Tem muitas terras públicas Tem muitas terras Que é do Estado E a destinação Dessas terras Deve ser Para a agricultura familiar Em primeiro lugar A gente sabe Que existe demanda De grandes projetos De Grandes projetos Que disputam Essas terras Mas quando a gente Cria uma frente parlamentar A gente Essa frente parlamentar Poderia assim Prestar atenção Ou essa demanda Dessa tipo de atividade Para o desenvolvimento Do Estado Inclusive O governador E esse governo Claro Pensa aí O desenvolvimento Do Estado Para essa região Mas tem que observar Em primeiro lugar A agricultura familiar Porque ela 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 Faz mais bem Para essa região E a gente vê Uma Uma escala Muito grande De plantações De eucalipto E de pastagem Para criação De gado Em grande escala Barragem Mas assim Mineração Porque a mineração Então Esse tipo de atividade Sabe Doutor Jean E deputada Lenin E demais parlamentares Que acompanham essa frente Antes de instalar Esse tipo de desenvolvimento Tem que ser considerado A região Que ela Tem a sua sensibilidade A sua fragilidade A sua especificidade Que tem que ter Um cuidado Mais especial O desenvolvimento É bom Mas tem que respeitar Essa realidade Então assim Eu vejo muito Grandes projetos Disputando essa região E o Estado Deveria observar Se de fato Esses grandes projetos Estão dando Um resultado Importante Para o Estado Talvez você Observar Que a agricultura Familiar Ela tem um resultado Muito mais importante Do que esses grandes projetos Eu vejo É muito eucalipto Nessa região É muito pasto Extensivo É muita mineração Então eu acho Que eu queria acrescentar Para a gente Ter esse cuidado Mais especial Com essa região Do semiárido E sobre a destinação Das terras Eu queria fazer um registro Aqui Devemos ter outra audiência Para fazer Mas agora Nesse momento Agora na parte da manhã Aconteceu Um despejo De famílias Lá no município De Miravânia De agricultores Que estavam em uma fazenda Há quase Há 20 anos Há 19, 20 anos Agricultores familiares Que estavam produzindo Alimento Com a construção De tecnologias Da ASA Também Família bem estruturada E o Estado Fazendo um despejo Dessas famílias Então a gente tem que Prestar atenção A essas coisas Porque a gente está Prejudicando O povo Que mais Precisa Dessa região Bom Acho que é isso A gente tem que olhar Muito para essa questão De alternativa E de desenvolvimento Sustentável Acho que é só isso Muito obrigado Obrigada Eliseu Pelo horário Gente O nosso tempo Que está de volta Às 13h30 Então nós estamos falando De três minutos Para cada um E cada um Dos inscritos aqui Só para a gente Não deixar passar Essa questão de Miravânia São as tratativas Que a gente vem dando aqui Inclusive com a secretária De Estado Para reinstalar A mesa de negociação Dos conflitos e diálogos Para o dia 25 de julho Nós insistimos Com o comando geral A gente tem uma audiência Pública amanhã também Sobre a história da mesa De conflitos E diálogos aqui no Estado Nós assistimos Com o comando geral Para aguardar Essas reuniões Para a gente tentar Fazer algumas negociações E me parece Que não foi possível Não chegou também Nós vamos ver Que providência Que nós vamos tomar Já que era o caso Já estava sendo tratado Na Comissão de Direitos Humanos Junto com o governo do Estado E havia alguns acordos Inclusive Com a secretária de Estado Elizabeth Jucá E com o comando da polícia Vamos averiguar agora No horário de almoço O que aconteceu Mas a gente queria então Chamar a Maria de Fátima Gomes Moreira Agricultora Para vir fazer uso da palavra Três minutos Depois de Maria de Fátima Nós vamos ouvir Adão Francisco Rodrigues Pode se posicionar Aqui na frente Maria de Fátima Depois Adão Francisco E depois Rodrigo Pires Abaixe aí Então bom dia Bom dia a todos Meu nome é Maria de Fátima Sou do assentamento Franco Duarte Moro lá há 15 anos Há mais de 15 anos No assentamento Franco Duarte Município de Jequitionha E no qual o doutor Jean Esteve lá Na inauguração de um projeto lá A minha pergunta Seria sobre os poços artesianos Só que o companheiro ali Já falou muito bem Nossa, ele praticamente respondeu A nossa pergunta Porque no meu assentamento A gente tem poços artesianos Que é a mesma situação Da companheira ali também Que estão perfurados Há muitos anos E as famílias não São beneficiadas ainda Com esses poços artesianos Então Assentamento Franco Duarte De Jequitionha Aí então Quando o doutor Jean Relatou lá do senhor Que tinha O poste O padrão Mas não tinha A energia E nós é o contrário Nós temos a energia Temos o padrão Mas não temos Investimentos Não temos Nós estamos lá Água de boa qualidade Água muito de boa qualidade Mas as famílias ainda não estão Utilizando essa água ainda Por conta de investimentos Agora nós ficamos sabendo Que o IDEN vai estar entrando Com as turbulações Mas E a caixa Falta caixa Para dessa caixa Distribuir para as famílias E teve um Um senhor lá Também que ajudou No projeto Que esse projeto Também não beneficiou Todo o assentamento Então Eu queria deixar aqui Para os deputados Esse apelo Por conta Que a gente vem utilizando Há 15 anos Água do rio Do Carrupipa E que vem Água Não é tratada Nossas famílias Estão utilizando Essa água do rio Sem tratamento Vem adoecendo Nós estamos perdendo Companheiros A cada ano A gente pede companheiros Doecendo água Que não são tratadas Nós estamos resistindo Até hoje No Franco Duarte Nós agradecemos As cisternas Que nós temos lá Que nós utilizamos elas E o Carrupipa Coloca água nelas Para a gente estar lá Resistindo até hoje Então está aí O apelo Do Franco Duarte No município de Aquitionha Então Água É vida E Franco Duarte Pede socorro Obrigada 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 Maria de Fátima Adão Francisco Eu podia já ficar Aqui numa filinha Que é três minutos Depois Rodrigo E depois de Rodrigo Flauchina Bom dia a todos Cumprimento a todos Na mesa Prazer pra ter aqui presente É o seguinte Eu sou Adão Francisco Rodrigues Da região de Francisá Do município de Francisá Membro do Conselho De Desenvolvimento Rural CMDRS E presidente de associação Acho que não é Nenhum pedido Às vezes que eu vou fazer Mas eu só queria Falar um pouco Da realidade nossa O município de Francisá Uns anos atrás Era abastecido Por uma barragem Que existe lá No município de Francisá Com os dados Proviômetro Bem baixo Nos últimos anos A barragem secou Aí eu fico imaginando O que seria Do município de Francisá Sem essa cisterna Aonde o povo Ia tomar água Se não tivesse Então assim Fica aí Esse pedido Para essa comissão Que está assumindo Ou teve essa iniciativa O que pode ser feito Para isso melhorar Não regredir Igual a gente Discuta por aí A gente não sabe Se é verdade Mas a gente discuta por aí Que diminuiu o recurso Que vai para acabar o programa Eu não sei da verdade Mas tipo assim O que pode ser feito Para isso melhorar Não regredir Porque o número de gente Que ainda necessita Lá no município Ainda é muito grande E a gente chega A gente vê falar Num número muito pequeno Para ser atendido Então vem essa preocupação Então eu vejo A agricultura familiar Um pouco perdida Leninha O que pode fazer Nesse sentido Eu vejo aqui Falou aqui Daqui a pouco Vai ter uma reunião Com o pessoal Do Banco do Nordeste E aí eu vejo O MDE suspendendo As DAP Dos agricultores Na hora que suspende As DAP Aí não pode abastecer Nesse programa Que o rapaz falou aí Então como Que vai funcionar Eu vejo assim A agricultura familiar Está um pouco no túnel Sem enxergar uma luz Eu vejo dessa maneira Era só isso Não era mesmo Nem um pedido Era só um desabafo mesmo Obrigado Obrigada Obrigada Adão Rodrigo Então bom dia A todos e todas Sou o Rodrigo Sou da coordenação Da Cártese Aqui em Minas Gerais Para lembrar A Leninha Doutor Jean Pela criação Da frente parlamentar Acho que temos Muito trabalho A ser feito Saudar a Bia O Marquinhos Que passou aqui também O Patruso O doutor Glauber Acho que essa casa Tem feito bons trabalhos Nesse sentido Professor Gleito E aí Acho que eu queria também Focar mais no trabalho Da semente Da agrobritividade E nesse sentido Falar das políticas De governo semeada Acho que é importante A gente Trazer Que há uma diferença Muito grande Entre As políticas Que alguns governos Vêm tomando De combate à seca E a gente viu O quanto as políticas De combate à seca Criou a dependência Das pessoas Seja do voto E não fixou As pessoas No campo E nos últimos anos O quanto Que as políticas Semiáridos Diferenciaram Quem está no semiárido A Carta Tem ação Em todo o semiárido A gente vê O quanto de pessoas Que tem ficado No campo E que não tem saído mais Então é muito importante A gente falar E nós estamos falando De política pequena Nós estamos falando De levar água Até as pessoas Seja água para beber E água para as pessoas plantarem Que é barato E acho que quando o governo Fala que não tem recurso Nós temos que pensar Que se tem que priorizar Alguma coisa É água para as pessoas É nesse sentido Que a gente tem que priorizar Nós da ASA Som parceiro No sentido de captar Recursos também Com emenda parlamentar Sabendo que os parlamentares São sensíveis E nós vamos estar Capitando o governo Mas é possível É preciso o governo Também colocar E aí eu queria falar Da semente Eu acho que Estou vendo o Gabriel Aqui, não é Gabriel? Tem feito tanta essa luta Mas é importante Que a gente Ao levar a semente Para o semiárido Que semente Que a gente leva Eu vi o governo Falando aqui De colocar a semente Na hora certa É lógico A semente é importante Lá na hora certa Mas é importante Saber qual semente E aí A frente parlamentar Podia também Estar criando Instrumentos De a gente fazer Um semiárido mineiro Livre de transgênico A semente transgênico Pode estar no semiárido mineiro A nossa semente Já sofre tanto Com os grandes projetos A mineração A Bia está aí Com a CPI da mineração A frente parlamentar Pegar os encaminhamentos Da CPI da mineração Não pode ter mineração No semiárido Tanto de plantas Do cerrado nosso E da nossa catinha Que são A cura das doenças futuras E que estão sendo expulsas Pelos grandes projetos Pela mineração Pelo eucalipto E pelo boi Por tantas coisas Então a gente tem que ter Esse cuidado De não deixar A semente transgênica Entrar lá Então a questão Da seca O tanto de sementes Que E aí Que sofre Porque A seca Não deixa perder Tanto de genética Que nós temos perdido O semiárido Das nossas sementes Por causa da seca Então é muito Nessa perspectiva E aí gente No semiárido Não adianta levar Uma semente de fora Porque semente É genética Mas ambiente Se a gente colocar Uma semente Lá no semiárido Que não é adaptada A seca Nós vamos dar Semente Para quê? Para ela morrer? Para a planta morrer? E para o agricultor Ficar com fome? Então acho que É preciso Uma política pública De semente No semiárido Com muito carinho Pensar Quando for Doar uma semente Para o semiárido Se levar uma semente Transgênica Ou uma semente Que não é adaptada Às condições A gente tem No semiárido Casa de semente Nós temos sementes Da Embrapa E variedades Que podem ser Distribuídas Mas quando a gente Leva uma semente Híbrido Transgênica No semiárido Nós estamos Então fazendo Então uma política Que não vai dar em nada E que vai sufocar As poucas sementes Que ainda restam lá Então que a gente Tem esse carinho Com a questão Da diversidade Da semente No semiárido Obrigada Rodrigo Só aproveitar a oportunidade Eu fui rápido Na comissão De Constituição e Justiça Porque tem um projeto De lei Da nossa autoria lá Eu estou pedindo Até o doutor Jean e a Bia Que ajudem a gente Nesse projeto de lei Que nós ampliamos a política Nós queremos que A possibilidade Da compra e aquisição De sementes crioulas Para o próprio governo Então o IDEN Vai ter oportunidade Vai ter uma ferramenta Jurídica legal De que mais a frente A gente possa Adquirir semente Do semiárido Para o semiárido mesmo Adquirir sementes De cada região Para a própria região Então eu acho Que essa é uma coisa Importante E a gente está ampliando Esse projeto de lei Com essa perspectiva De criar esse mecanismo legal De que o Estado Compre as sementes De cada lugar E distribua Naquele mesmo lugar Nós vamos ouvir Flaustina E depois José Antônio E ainda tem um companheiro Que é o último inscrito Doutor Jean Depois José Antônio O vereador Willer Lá de Minas Nova Bom dia a todos vocês Bem gente O que eu iria falar É a mesma coisa Da Maria de Fátima Porque lá tem vários Porços perfurados Porém não concluídos Então é a mesma coisa Dela o meu relato E também não tem recursos Fica na mesma E a gente lá O córrego da gente lá Já secou Lá da minha fazenda Lá é Córrego São Pedro Município de Jequichonha São Pedro de Jequichonha E há três meses Dois meses A gente já está sem água O córrego está seco E se não fossem essas caixas Que as Caritas Beneficiou para nós Nós estaríamos sem água Então era só isso Que eu tinha para falar Obrigada Obrigada José Antônio Bom dia a todos e todas Já fui contemplado Com várias falas Eu só queria reforçar Um pouquinho também Mais essa questão aí Com esse cuidado Com o semiárido E a gente tem Acompanhado Esse trabalho aí Do semiárido Pelo menos na região nossa De Norte de Minas De Januária Desde o começo Hoje eu estou como Presidente da Casa de Ocesana de Januária E também sou Presidente da Associação Mineira A MEFA Nós temos aí A Assembleia Nesse próximo mês Mudando aí A nova diretoria Dia 23 e 24 Estamos aí Com a Assembleia da MEFA Para estar Formando uma nova diretoria E eu queria fazer um apelo Realmente nessa questão aí De reforçar essa questão Do cuidado aí Com as tecnologias Do semiárido A gente procurar A maneira de a gente Estar fazendo com que Essa tecnologia Não para De ser construída Para que possa atingir Mais e mais agricultores E também Fazer um apelo Aí pela Essa questão aí Do suporte Da educação Do campo Né? Esse ano A gente nunca Recebeu repasse Nenhum Do Fundeb Né? A Vero Que é destinada Para as escolas Famílias Agrícolas As escolas Estão praticamente Fechando as portas Ninguém tem mais dinheiro Para se manter A equipe Né? E é um Um desgaste Muito grande Do pessoal da AMERFA Né? Nós temos aqui A equipe Né? Que está aí na luta Com as pessoas Aí com os parlamentares E a gente pede Realmente Essa Para que reforce Esse trabalho Porque se nós Deixarmos nossos jovens Sair do campo Para vir para a cidade Vai complicar cada vez mais Essa situação E nós em Minas Gerais Nós temos Mais de 2 mil Crianças E jovens Né? Nas escolas Famílias Agrícolas Formando em Tecna Agropecuária Que é uma maneira De nós manter Esse jovem No campo Porque não adianta Nós querer também Disponibilizar Uma tecnologia Para Para o campo Se nós não temos Ninguém apto A recebê-la Então Essa é a missão Da escola Família Agrícola De estar lutando Para que capacite Esse jovem Para que eles possam Ser esse Protagonista Da sua própria Vida Da sua própria história Então a gente Não quer mais Do que Fazer Fazer Esse apelo Que cumpra Com Essas Reivindicações Porque eu acho Que não é favor É dever do Estado Estar lutando Pela educação E se nós não focar Na educação Nós não vamos Ter ninguém No futuro Para poder Sustentar Esse país Principalmente O campo E tem aquele ditado Que é Mais do que certo A roça vive sem a cidade A cidade não vive sem o campo Se nós não fortalecer o campo A cidade também Deixa de existir Então esse é o meu apelo E parabenizar A mesa Que eu Queria ser rápido Esqueci De Parabenizar A mesa Que composta Então Muito obrigado E a gente está aí lutando E juntos Queremos somar Para que realmente O nosso desenvolvimento Aconteça Na nossa região Obrigada Zé Antônio Eu gostaria De A gente tem 11 requerimentos Que é oriundos De sugestões Dessa audiência Mas eu queria acrescentar Um oral aqui Que a assessoria Pudesse registrar Nós temos uma audiência Pública sobre a AMERFA Nessa reunião Houve um compromisso Da secretaria De liberar os recursos 30 de maio Depois Na assembleia fiscaliza A secretária Júlia Veio e pediu um novo prazo Mas eu acho que é importante A gente reforçar Esse pedido Que foi um acordo Feito com a secretária De chamar A diretoria da AMERFA Discutir um novo Cronograma de desembolso Entendendo que não dava Para fechar o semestre Com essa situação De muitas dívidas Com muitos fornecedores Inclusive com a própria Semig Então acho que nós Reforçamos aqui Doutor Jean Beatriz também Que é da educação Que a gente Nessa audiência A gente peça Mais uma vez Pedido de providências E o compromisso Que as duas As duas vezes Que a secretária Esteve aqui De resolver esse problema Do pagamento Das escolas Famílias Agrícolas Pela ordem Sra. Presidente Eu solicito também Que pode ser Nesse mesmo requerimento Dentre todas As escolas Estão sofrendo Todas Mas a de ladainha Ficou sem um repasse Por um dos problemas Burocráticos Que a escola teve E foi feito O compromisso Naquela audiência Também De elas Reverem isso E até o momento Não foi feito Então eu solicitaria Também que colocasse Nesse requerimento Ou um outro requerimento Isso Acatado Então a gente Acrescenta a escola Família Agrícola de Ladainha Com uma situação Para ser Para ser cobrada Da secretária novamente Então com o vereador Willer de Minas Nova É o último inscrito Para a gente Dar aí Para os encerramentos Dessa audiência E desse lançamento Da frente Obrigado Bom dia a todo mundo Bom dia à mesa Estou aqui representando O movimento S.S. Fanado Pessoal Que é um movimento De um rio Um movimento popular Que busca Ações para mitigar As questões Do rio Fanado Que é lá no Vale de Actionha Estou vereador Em Minas Novas Eu sou Engenheiro agrônomo E músico E tenho agora A oportunidade novamente De levar um pouco Das canções Que a gente trabalha lá Para o festival Inclusive convido A vocês A participarem Do festival Vai ser em Belmonte Na Bahia Que é o final do Vale De Actionha E as canções Ano passado Tive a oportunidade De chegar a final Esse ano A canção Chamada Passarinho Está pegando o siriri Foi Também passou Para disputar Entre as vintes E fala um pouco Do nosso povo Da nossa dinâmica De água Da convivência Com o semiado Sobre o tema Eu tenho um trabalho Estou falando aqui Um pouco das experiências Que a gente tem lá Em Minas Novas Que é uma experiência Em loco De semiado A gente tem lá Experiências No CMDRS E que Fizemos uma proposição Lá Hoje a gente já tem Cinco anos Trabalhando com trocas De sementes Quando eu comecei A prestar serviço Como agrônomo No município Fizemos essa proposta Que está perdurando Então troca de sementes Criolas e nativas É uma forma De estratégia De convivência Com o semiado Então com sugestão No município De vocês Quem não tem ainda Por curiosidade Minas Novas não tinha É uma forma De estar potencializando Essas ações Também fazemos Um trabalho Lá Com a apicultura Que a abelha Faz um trabalho Ambiental Muito poderoso Que é uma forma De ocupação E renda no campo E a abelha Através da polinização Tem condições De reaver Um pouco Do banco De sementes A gente sabe Que as sementes Ao brotarem Ao crescerem O sistema Radicular Delas De raízes Contribui Para o efeito Esponja Da água O grande gargalo No semiado Hoje É a infiltração De água No solo É causado Por vários fatores E as condições Do solo De infiltração Diminuíram E isso reflete Lá na nascente A água Da nascente Ela brota Ela começa Através da infiltração E nós desenvolvemos Em Minas Novas Mais uma proposta Chamada Canteiro Terraço O deputado Doutor Jean Já teve a oportunidade De conhecer Que é a mistura De o terraço Que é aquela curva De nível Com o canteiro Aí a gente Inclusive aproveita Para fazer Em forma de água Floresta Ali a parte Agroecológica Nas técnicas De plantio Mas o fato É que O sistema De plantio Independente Do declive Do sistema Ele Facilita A infiltração De água No solo Você está produzindo Água e alimento No mesmo local Não é isso Doutor Jean Doutor Jean Teve a oportunidade De presenciar Eu tenho fotos No celular Aqui Se alguém De outro município Quiser conhecer A gente Está aqui Com as fotos Para mostrar Então é mais É isso Minha fala Mesmo Eu agradeço A oportunidade De inscrição E agradeço Parabenizo Pela fala Manda um abraço Para o Fernando Passado Por favor É um colega Meu Um amigo Não sabia Que ele estava Sobre-secretário Grande prazer Então Obrigado Obrigada Obrigada Vereador Willer Nós vamos Para as considerações Finais Nós estamos Três pessoas Então Para ser breve A gente tem que estar 13h30 No teatro Onde vai acontecer A nossa audiência Sobre o Banco do Nordeste E o desenvolvimento Nós estamos falando Que tem 11 requerimentos 12 com esse último Da escola família agrícola São requerimentos Que vão ser avaliados Provavelmente aprovados Na próxima reunião ordinária Da comissão Que acontece amanhã Às 15h30 Aqui E aí depois A gente dá ciência Para as pessoas Que participaram E na página da assembleia Também tem Então Está desde A gente reforçar O pedido Da realização Da conferência De segurança alimentar A gente já tem Esse reforço lá Desde também Essa história Da discussão Do plano hídrico E de infraestrutura Para o semiárido mineiro São diversos requerimentos Inclusive Para o Ministério Da Cidadania Que é o Ministério Hoje que cuida Da política De convivência Com o semiárido Então a gente Não vai ler todos Para a gente Também ganhar tempo E a gente passa Então a palavra Agora para as considerações Finais Para ser breve O Lelinho Que é o presidente Do Conselho Minas Gerais Depois o Valmi E depois o Nilce E a gente encerra Então essa audiência Muito bem Obrigado Oi Rodrigo 2017 2018 O Conselho Mineiro Discutiu com a CEDES Sobre a semente A gente queria saber Que kit é esse Que semente é essa Então acho que é fundamental O que você tratou aqui Sobre a semente Que são levadas Para o semiárido Uma outra Uma outra questão Que foi tratada Que para nós É importante O que você trata E outros trataram É a questão Da semente transgênica Foi vendido Uma ideia De que resolveria Aumentava a produtividade E resolvia o problema Da fome Quanto mais usa veneno Quanto mais A gente transgênica A fome tem aumentado Nós já temos quase Um bilhão de pessoas Passando fome no mundo O que acontece É que Acaba com a biodiversidade A sócio-biodiversidade Aumenta a riqueza De alguns Não gera emprego E não produz alimento Para nós Para a nossa subsistência E que de fato É a agricultura familiar Que tem que ser fortalecida Principalmente com financiamento Que está em risco Não tem quase dinheiro Nenhum para a agricultura familiar Agora com o novo governo Já vinha caindo O financiamento Assistência técnica Para transitar Do sistema convencional Para a agroecologia O governo do estado Falei para a secretária Da CEAPA Que precisa A EMATER Tem que estar investindo nisso E investimento Na compra No mercado institucional Tem que ampliar O mercado institucional Além do mercado privado Das feiras Das feiras livres Então para nós É fundamental Principalmente no semiário E por último Leninha Quem sabe Caio também Vê com o deputado André Que sempre foi Quem deu Grande suporte Para a gente Nas questões Da segurança alimentar É pensarmos Numa frente parlamentar De soberania Segurança alimentar Também Uma vez que Nós estamos trabalhando Numa perspectiva nacional De ampliar os fóruns Pela sociedade civil E ampliar as frentes parlamentares Do ponto de vista Do parlamento Porque ao lado Da criação Leninha Da frente parlamentar A recriação Da frente parlamentar De soberania No Congresso Nacional Na mesma semana Se criou A frente parlamentar De Olha aqui A frente parlamentar De saúde De alimentação E saúde Pelo agronegócio E pelas empresas Alimentistas De alimento Ultraprocessado Então Ao mesmo tempo Que a gente está reorganizando Estão fazendo A organização dele lá Então quem sabe Criar mais uma frente Também trazendo Para os estados Nós estamos falando De levar para os estados A frente parlamentar De soberania E segurança alimentar Nacional Agradeço a iniciativa E conte com o Conselho Na parceria Do movimento Do Semiado Nós somos Somos parceiros Nessa empreitada Obrigado Obrigada Lelinho Vamos passar para Valmi Da ASA Brasil e Minas Gerais Senhores e senhoras Nós falamos aqui hoje De uma história De 20 anos De uma articulação Plural Representativa E que trata A tecnologia A tecnologia social Não como meramente Uma obra física Mas como uma forma De fazer Um método Com participação Com protagonismo Portanto Nesse diálogo Com essa casa Com a Assembleia Legislativa Com o governo Do estado de Minas Gerais Dizer Dizer que nós Não podemos Jogar fora Jamais Essa história E retroceder Essa não é uma proposta Que se faz Que se executa Com empresa Com empreiteira Ou com qualquer tecnologia A ASA está aí Do que nunca Aproximar A política Pública Do povo Do semiárido Do povo mineiro De quem é de direito Muito obrigado Pela oportunidade Obrigada Valmir Antes de passar Para o Nilce A gente recebeu Como é Assembleia Interativa As pessoas Mandam mensagem O Claudinho Do quilombo Do Buriti do Meio Do município De São Francisco Queria reforçar A importância De políticas públicas Para o semiárido No nosso quilombo No momento Estamos sem água Com duas bombas Queimadas E o valor alto Para a comunidade pagar O município Não tomou Nenhuma providência Tem gente pegando água Até em barragem Sem nenhum tratamento Temos pena Das nossas crianças É o Claudinho Lá do quilombo Do meio Do município De São Francisco Com a palavra Nilson Representando Diretor-geral Do IDN Bem Foram muitas As considerações Agradeço Todas elas Tentei Anotar aqui O mais breve O Guilherme Está aqui do meu lado Fazendo as pesquisas Aqui Porque são tantos dados Tantos números Que de cabeça Realmente fica Bastante complicado Então A gente Em comunicação Com a nossa equipe Lá também Na cidade Administrativa Já trazendo todas as informações Ele está municiando Aqui também Algumas pontuações Com relação A agricultura familiar Isso realmente É uma Tratativa É uma das prioridades Nossa Porque Em torno de 79% Do alimento Produzido No Brasil Do 100% Do alimento Produzido No Brasil 79% Aproximadamente Ele é proveniente De agricultura familiar Então isso é muito importante Que a gente saliente Eu sempre falo Nas palestras Que eu sempre ministro A respeito Da importância Da agricultura familiar Então se Como foi dito aqui Se a pessoa no campo Não plantar A pessoa na cidade Não come Então isso aí É muito importante Mas Salientando A gente precisa Fazer a organização Desses elementos Para que a gente Possa gerar emprego Renda E gerar desenvolvimento Então a gente Precisa fazer Com que isso Aconteça De maneira Transparente De maneira Equilibrada De maneira Também Que as pessoas Possam perceber Isso E aí De januário Eu citou aqui A relação Das cisternas As novas tecnologias E eu anotei Um elemento Aqui também Que é com relação A sucessão familiar Isso é um elemento Muito Muito Preocupante Porque Os novos A garotada E ela está Saindo Vai para estudar E não volta E aí a gente Precisa de fazer A manutenção De manter As pessoas No campo E aí Deputado Lenin Também Eu não creio Eu sou contra Fixar o homem No campo Como dizem Fixar A gente fixa É poste Então coloca um morão Lá no meio do curral Aquilo ali é fixar A pessoa no campo A gente precisa De manter as pessoas No campo Com qualidade de vida Então a gente Precisa fazer isso Fazer um trabalho Muito adequado E vocês Participantes Eles precisam também De fazer um olhar Criterioso Porque você já tem Cinco anos Que está fazendo Aquela Atividade E realmente Não está melhorando Continua Tendo as mesmas Dificuldades Opa A gente precisa De pensar O que a gente Está fazendo Para que a gente Possa melhorar E adequar Aquilo Por isso Que eu volto Na questão Da vocação Regional E aí Entro No que Foi falado Aqui Pela Respeito Da distribuição De sementes Eu não Anotei quem Falou Tanto A sementes Crioulas A Leninha A forte Defensora Disso A gente Já conversou A respeito Disso Também E com relação Aos cultivos Que aí Por que De vocação Regional A gente Está incentivando Em parceria Com o MDR As rotas Rota do mel Rota do queijo E rota do cordeiro Rota do cordeiro Na região De Teoflotone Está sendo feito Um experimento Lá Pelo Pelo MDR E a gente Precisa De fazer A tratativa Em cima Disso O Brasil Hoje Ele importa Carne de cordeiro Porque A quantidade Produzida No Brasil Não suporta A demanda Então talvez Seria interessante A gente Começar a repensar O modelo De criação De gado E a gente Começar a ter Elementos Cultivos Que realmente Tragam Desenvolvimento Que tragam emprego Que tragam renda Isso aí É muito importante Também Sobre Regularização Fundiária Os povos Tradicionais Quilombolas Tradicionais Indígenas Que eu acredito Que foi Quem comentou Isso tem um programa A CEAPA Está fazendo Regularização Fundiária Inclusive Minas Novas O vereador Que está ali Foi feito A entrega De mais de mil Títulos De propriedades Rurais Isso está Dentro do nosso Radar também Que é preciso Regularizar isso E dentro E dentro Da própria Secretaria De Desenvolvimento Econômico Na Subsecretaria De Desenvolvimento Regional Tem um projeto De regularização Fundiária Urbana Isso é muito Importante Para que as pessoas Possam ter acesso A crédito As pessoas Possam ter A sua propriedade Ela não simplesmente Seja apenas Um porceiro Ali E com relação As terras do Estado Também Que foi falado Aqui De ter Isso prioritariamente Para a agricultura Familiar Aí a gente Precisa só ponderar Que a gente Precisa de ter Fazer A famosa Conta O que vai gerar Mais emprego O que vai gerar Mais renda O que vai gerar Mais produção Porque não necessariamente Aquilo que está sendo Desenvolvido ali Vai impactar Somente naquele Pedacinho A gente precisa Pensar O entorno Por exemplo Minidistritos industriais Se a gente Falar de Distrito industrial Vai afetar Somente Aquele território Não Vai afetar Toda uma cadeia Produtiva Que está Ao redor Daquilo E aí As rotas Tanto do queijo Quanto do mel Também é importante Que a gente faça Essas tratativas Que é o que a gente Já tem feito Sobre Jequitonha, Franco da Rocha E São Pedro Cadê? Franco do Arte Desculpa Eu anotei Franco do Arte E falei Franco da Rocha Desculpa E São Pedro Está sendo disponibilizado 250 A próxima 650 Tubos Está sendo disponibilizado Para a região De Jequitonha Para podermos acabar Os postos artesianos Que tem lá E também A gente está em contato Com a prefeitura De lá Por quê? Como eu falei O nosso ponto focal Está sendo a prefeitura Porque ela Mais conhece A demanda Da região Então Para a gente poder Fazer isso E a prefeitura Sempre tem sido O foco nosso Com relação A Minas Novas Inclusive Minas Novas Está ali Recebi o prefeito Aércio E a vereadora Fatinha Inclusive Deu um abraço Neles Para mim Por gentileza Fatinha Uma graça Inclusive Estive em Minas Novas Em um outro projeto Que eu coordenei Antes de estar no governo Então Tenho um carinho Muito forte E A gente está fazendo O transporte A logística Das peças De artesanato Para Para o festival Lá na Bahia Inclusive Tem pessoas De Minas Novas Que estão participando Disso Então Para terminar Eu queria salientar Aqui também Que para que isso aconteça A gente precisa Da parceria E a gente tem firmado Parcerias Com a Emater Com o BDMG Com a Codemig A gente tem feito Com que as empresas Públicas Elas trabalham Em prol Desenvolvimento Do norte e nordeste De Minas Gerais A gente tem conseguido Uma penetração Muito forte nisso Para que a gente Possa continuar Com os programas Então foi dito No passado A gente já viu Que o IDN vai acabar Com todos os programas Não A gente está Revitalizando esses programas A gente está Revendo esses programas Vendo aquilo Que é viável Ou não Vendo os problemas Que esses programas Têm também E quais são As potencialidades Dele Então Para isso Para que a gente Possa ser efetivo Nas ações públicas Com pouco recurso Que a gente tem A gente precisa Realmente ter um foco E para isso Está sendo elaborado Já está sendo escrito Pelo IDN Com apoio total Do secretário Do Vitor Vitor de Mendonça Manuel Vitor de Mendonça O plano de desenvolvimento Integrado Do norte e nordeste Minas Gerais Que tem algumas Frentes nele Água Energia E infraestrutura Então A gente precisa De fazer isso Para que a gente Possa conseguir O terceiro pilar O quarto pilar Melhor dizendo Que é Emprego e renda Que é por meio Das atividades produtivas Então em breve A gente Vai fazer A comunicação A respeito desse Plano de desenvolvimento Integrado Para que a gente Possa Em conjunto Com os parlamentares Com os nossos deputados Em conjunto Com a sociedade civil Mais uma vez Que a gente Possa fazer Desenvolvimento De verdade No norte e nordeste Minas Gerais Para que no futuro Que está Daqui a uns anos A gente não precise Ter uma frente parlamentar Para defender O semiárido Que a gente Possa ser tão desenvolvido Leninha Que a gente Não precise Ter isso Porque se a gente Está precisando De montar Uma frente parlamentar Para defender Essa região É porque a gente Tem muita coisa Para poder ser feito E é o desafio Do governo Desafio Dessa casa Tão nobre Agradeço a todos Estou à disposição Também Muitíssimo obrigado Ok Obrigada Nilson Vamos passar Para o doutor A água A água ontem Um projeto Que iniciou Há mais de dois anos Inclusive Não teve jeito Lá teve que ser Composto artesiano Foi uma ação Do nosso mandato Junto ao governo passado E várias pessoas Colaboraram O dono da propriedade Conhecido como Nome de listrão Quero agradecer também Mas o que me chamou A atenção A alegria das pessoas Recebendo a água E Não tem outro jeito A não ser Ir ver Não tem outro jeito E isso que eu Conclamo Eu Peço E vou pedir Quantas vezes necessário O governo Para que faça isso Vá onde os problemas estão Que a gente vai conseguir Realmente Com menos Fazer mais Nós temos vários Projetos de lei De autoria nossa Andando nessa casa E muitos tem a ver com isso Que nós debatemos Aqui E eu pediria também Ao governo Força Para ajudar Que esses projetos Sigam adiante Um deles É a obrigatoriedade Do mel Nas escolas A gente sabe Do poder do mel Eu como médico Nutricional E medicinal Mas a cadeia produtiva Pode ser muito valorizada O projeto de lei Que o João conhece Muito bem Da assistência técnica Na agricultura familiar Que vai ajudar Aos jovens Vindos da Escola Família Agrícola A prestar Trabalho Agricultura familiar Dos postos artesianos Que eu falei aqui É um crime Que às vezes É necessário Mas nós não temos Política nenhuma Para repor água Nos lençóis No lençol freático Então nós temos Um projeto de lei Para que Dê condições A uma vez Que não tiver Outro jeito Tiver que fazer O posto artesiano Crie políticas Num raio Em volta dele Para colocar água Com barraginhas E eu peço aqui Eu sempre falo A questão de água A questão do artesanato Foi discutida Foi discutida aqui Eu tive a possibilidade De ir no Acre Agora Para conhecer A política de artesanato Deles Um estado De 22 cidades 800 mil 800 mil pessoas 3 milhões De cabeça de gado Tem mais gado Do que gente É triste Você vê várias situações A nossa floresta A mata Como eles chamam Sendo destruída Em nome aí Da agropecuária Mas muitas coisas Não chamaram a atenção Eles lá hoje Vendem Muito mais Que minas No artesanato Eles geralmente São o primeiro lugar Nós somos Décimo primeiro lugar E há 10 anos atrás Não tinha nada É preciso criar Políticas públicas Para Do artesanato E a gente pede O apoio do governo também Nós vamos fazer Um relatório Dessa nossa visita Vamos visitar o Ceará Para conhecer A política de agricultura Familiar E do artesanato também E trazendo Essa colaboração Minhas visitas No governo Até hoje Têm sido muito nisso Você sabe disso E você já foi No meu gabinete Duas vezes Tratado desses assuntos E outra coisa Que me chamou a atenção lá Eu perguntava A um seringueiro E isso eu vejo No nosso povo Eu vou usar Essa parte O doutor Borracha Lá no Acre É um senhor Que faz Do látex Com muita sustentabilidade Minhas sandálias Lindas e maravilhosas Conhecidas pelo mundo afora E eu perguntava a ele O que significava A seringueira para ele Ele Colhendo O leite O látex Dela na mão Falou assim Ela é uma mãe Para mim Eu não posso Beber o leite dela Meus filhos Não podem beber O leite dela Mas esse leite Dessa seringueira Me dá condições Para comprar os leites Para os meus filhos Então O cerrado É uma mãe Para nós O cerrado É uma mãe Para nós E dói Valmir Quando a gente vê Naquele vídeo E eu oriento A todos que vejam Esse vídeo E divulguem Por trás Da cortina verde Que fala Da monocultura Do eucalipto Dói na gente A gente vê Aquelas correntes Derrubando O nosso cerrado Que aconteceu Há tempos atrás Para fazer a monocultura E hoje a gente vê Que além Eu estava passando Lá essa semana E não só a cortina verde Mas tem a cortina marrom Também Que é quando eles Jogam o veneno No eucalipto Para poder matar Que ali já não serve mais Para eles Já vão plantar Outra em volta E isso também É outra temática Que vai causar câncer No nosso povo Nos peixes Então eu fico muito feliz Com essa audiência pública Queria terminar Minha fala Leninha E aqui você Nilce Como representante Do governo E eu quero acreditar Nessa sensibilidade De lutar Somar junto Com nós Esses esforços Mas nos chama A atenção Algumas situações Você disse aqui De 75 caixas De metal Ao custo De 800 mil reais Que eu sei Que não foi Nesse governo Essas caixas Já estavam prontas Eu quero deixar Isso muito bem claro Aqui E não vou Cometer isso aqui De jogar Para a galera Mas pense bem Deputado Mil e conseguiu E conseguiu fazer Quatro Por isso que eu estou Fazendo essa conta Aqui Vai conseguir fazer Com cimento Sendo comprado Lá no município Com pedreiro Sendo pago Do município Com areia Sendo do município Tudo vai gerar Uma cadeia De renda ali O restaurante O hotel Todo A sensibilidade Da pessoa De saber Eu construir A caixa Da minha comunidade Você vê Muito mais Do que isso E detalhe O prefeito Também me disse Que para pegar Duas caixas Aqui Porque a prefeitura Tem que vir pegar Aqui na Em Patinga Para pegar Duas caixas Ele gastou Dez mil Quase onze mil Eu falei Com isso Você fazia As quatro caixas Que o CAVE fez Para você Então Se realmente A gente quer Tratar com seriedade E eu tenho ouvido Muito isso E quero parabenizar Aqui Faço coro Com o Valmir E eu estava lá presente E quero parabenizar Essa dinâmica Que teve De ouvir as pessoas De adentrar No meio do povo Lá em Minas Nova Do governo do estado Se realmente A gente quer Ter isso Tratar com seriedade É simples Eu até sugiro aqui Se nós temos dúvida De onde está a renda Aí Eu até sugiro Vamos manter O que sempre foi feito De trabalhar com prefeituras De trabalhar com esses órgãos Metade faz isso E metade do recurso Trabalha com esses órgãos E aí vamos ver Lá na ponta No final O que vai ser Mais lucro Na verdadeira expressão Da palavra lucro Que vai ter água Realmente Para as pessoas Algumas caixas destas Nils Eu passo nas estradas E vocês veem jogada No meio do mato E usam como meio Que não é culpa do governo Mas assim Eu peço a você aqui Olhando nos seus olhos Seja Junto conosco Da comissão Participação popular Da comissão de direitos humanos Dessa frente Um braço nosso No governo Para que nós possamos Convencer o governo do estado Que vale muito mais a pena E repito Não se pode discutir O convívio com a seca Sem discutir Com essas organizações Que aqui estão presentes Muito obrigado Essa é a minha fala Muito obrigado A todos vocês Obrigada Obrigada ao doutor Jean E aí a gente também segue Nesse mesmo enredo A nossa narrativa O debate com o governo É O ator central Da sociedade civil No semiárido mineiro É a ASA Ela congrega Mais de 120 organizações E mais do que construir Tecnologia A ASA tem que construir Cidadania Nós podemos gastar Muito tempo Lá na formação E na mobilização E aí Nilson É importante A gente também dizer isso Nós sempre fomos Muito sinceros Nas tratativas O recurso Vem do governo do estado O recurso Vem do governo federal A gente fala Quando o prefeito Ajuda Apoia A gente também Cita o prefeito A prefeitura Então nós sempre fomos Movidos e motivados Pela verdade Pela transparência E essa coisa Do viés político A gente deixa de lado Nesse sentido Porque a construção Da cidadania É construção De tecnologias Com inclusão política Entendendo qual é O papel do estado Qual é o papel Da prefeitura E qual é o papel Da sociedade civil Então para a gente Soerguer nesse cenário De desmonte Das políticas sociais A gente não deixar Que Minas Gerais Abandone seu povo E sua gente E a ASA É esse ator principal Que consegue chegar Lá na ponta E aí na articulação É o que Jean fala A gente não está só Gerando cidadania Tudo é construído Lá no lugar Por isso é importante Uma comissão municipal Que inclusive Ultrapassa os limites Ideológicos Do mandato Que está ali presente Por isso que a gente fala Que a nossa política Ela ultrapassa Essa dimensão política Do gestor local Por isso que a política Da ASA É aquela que Entende Que naquele lugar Você tem gente Com capacidade Que é uma tecnologia Universal Gente com capacidade De aprender De fazer Gente com capacidade De fornecer comida Gente com capacidade De fazer as mobilizações Por isso para a gente Nós não construímos Somente tecnologia É cidadania E a gente quer Que Minas Gerais Nesse contexto nacional Ele se revele Como Estado Que o semiárido mineiro De fato Vai se constituir No cenário nacional Como uma política Da convivência Por isso que a gente fala Que inclusive o conselho Lelinho Minas Gerais Nós não extinguimos Na reforma administrativa Mas nós queremos Que ele funcione Que a conferência estadual De segurança alimentar Aconteça E que a gente Nos territórios Discuta a segurança alimentar Baseado naquele Que nós sempre acreditamos Que é a qualidade Que é a soberania alimentar E acima de tudo Que essa é uma cadeia Grande Que gera renda Que gera vida Que gera cidadania E dessa forma A gente agradece muito A presença de cada um E cada uma Nessa audiência Os requerimentos Vão ser votados Na reunião Da comissão ordinária Amanhã Mas a gente tem Outras frentes Como a frente Da segurança alimentar E nutricional Já existe um movimento Na casa Que nós já sabemos Que tem uma deputada Que entrou Mas nós estamos Dialogando Para ver Se ela sai do papel E mais do que isso Essa frente do semiárido Não é mais uma frente Nessa casa Nós queremos Doutor Jean A Beatriz Serqueiro Professor Cleito Marquinhos Lemos E todos aqueles Que assinaram Pela constituição da frente Nós queremos desdobrar E por isso Nós vamos andar juntos Os Nilson Não é separados O Estado pode ter De fato A sua parcela Com o ente federativo Que são os municípios Mas o Estado Não pode abortar Um processo tão rico Que foi dos últimos 20 anos Independente do governo Que esteve Nós tivemos Inclusive experiências Muito exitosas Com governos anteriores Com o secretário Por exemplo Gil Pereira Que foi secretário Da Sedinó Criou uma comissão Que era discutir Água para todos Em que a Ásia Estava presente Então quando você diz Que nós estamos construindo O plano de desenvolvimento integrado Nós não podemos construir Esse plano Com a ausência Da articulação do semiárido A articulação do semiárido Deve estar presente Com a sua expertise E experiência Para juntos A gente superar E ter esse Estado Como referência Da convivência com o semiárido Nilson Então aqui nós também Estamos fazendo um pedido Queremos fazer parte Nós somos parte Dessa história E esse governo Que é o governo novo Nós acreditamos Que ele não vai Trazer velhas práticas De isolamento Da sociedade civil E de achar que o controle social Não é uma coisa importante Para todos nós Então que esse governo Através de você E do IDEN Possa valorizar Nós queremos ajudar Queremos construir E juntos Nós vamos superar As nossas dificuldades Que nós temos pela frente Num momento muito difícil Que nós estamos vivendo Então de coração Agradeço demais Nilson Não viria nessa audiência E ontem à tarde Ele me ligou Eu insisti Mesmo que o Guilherme As outras pessoas Poderiam falar para ele Mas é muito mais importante Ele ouvir Olhar nos olhos De cada um E cada uma Ver esse sentimento De pertença A esse Estado mineiro A mineiridade Que está aqui Representada Para vocês também Na hora de tomar as decisões Levar em consideração Isso que você acompanhou Aqui hoje Então muito obrigada Por você ter aberto mão De uma outra agenda Para estar aqui conosco Está certo? A gente não está encerrando Para a gente recomeçar Às 13h30 Uma outra audiência Então cumprindo A finalidade dessa reunião A presidência agradece A presença dos parlamentares Que aqui passaram Dos convidados Do público presente E os que nos acompanharam Também pela TV Assembleia Convoca os membros Para a nossa próxima reunião Extraordinária Que vai acontecer amanhã Dia 10h Às 14h Amanhã nós vamos discutir O funcionamento E a continuidade Dos acordos firmados Na mesa de diálogo E negociação permanente Com ocupações urbanas E rurais E outros grupos envolvidos Em conflitos sociais E fundiários E a sua importância Na garantia dos direitos humanos No Estado de Minas Gerais Uma boa tarde Um bom almoço Que Deus nos acompanhe E seguiremos juntos Nessa luta Obrigada Aplausos 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 Aplausos